Estamos começando mais um Flow Podcast, muito bem-vindo a todo mundo que tá chegando. Eu sou o Monark, esse é o Igor. Salve, salve, família. Não usem drogas. Exato. Drogas fazem mal pra você. Hoje a gente vai conversar com o Fred do Desimpedidos. E aí, cara, como você tá? E aí, rapaziada? Tranquilo, pô, uma honra fazer parte. A gente tava conversando aqui fora do ar. Pô, nunca tive uma movimentação tão grande ali nas redes sociais. Eu deixando tanto o teu saco, né? Foi, cara. Caralho, esses moleques do Flow são chatos pra caralho. Não, achei muito da hora. Todo mundo, pô, vai no Flow, Fredão, vai no Flow, vai no Flow, vai no Flow. Eu falei, porra, demorou, vambora. É só eu ser convidado. Eu não posso chegar lá, tipo, Oi, gente, tá ser convidado aí hoje? Vincou lá. Fiquei sabendo que o Alok não vem essa semana. Pior que não vem. Então, é. Eu vi hoje, na hora que vocês anunciaram. Melhoras aí, cara. É verdade, melhoras pro Alok aí. Ver que ele tá com Covid. Aí eu falei, pô, Alok não vem? Então vou eu aí. A gente teve três, desmarcar três programas por causa de Corona só nessa semana, semana que vem, cara. É, cara. Porque aqui parece que o Corona tá aumentando mesmo, né? Tá voltando. É a segunda onda, né? É, parece que isso é real, né? Eu tava meio desacreditando disso, mas eu tô vendo muita gente pegando Corona, assim, no meu ciclo próximo, tá ligado? Sim, né? Que eu não tava vendo antes. Pois é. Bom, mas o Monarco vai falar de um patrocinador, eu vou falar do outro. Exato, exato. Hoje a gente é patrocinado pela SportsBets. Não, tu vai falar do Estileg. Não, mas era pra falar do SportsBets primeiro, não é? Tanto faz. Então eu vou falar do SportsBets, então. Ó, hoje a gente tá sendo patrocinado pelo SportsBets.io. SportsBets.io, que é um site de aposta onde você pode, sei lá... Ah, eles vão ter uma promoção. É uma promoção... Peraí que eu tô com uma cola aqui, né? Na verdade. Pior, melhor propaganda do mundo. Eles vão ter uma promoção, cara, no jogo do Flamengo amanhã, mas ela só vai até hoje. Então, cara, eles meio que estão... É uma promoção generosa. Eles vão aumentar o preço da aposta no jogo do Flamengo e Racing, pela Libertadores amanhã. E, cara, o SportsBets, você basicamente aposta em coisas que você acredita, em resultados de jogos, de eleição, tá ligado? Cara, esse é muito louco. De eleição, muito louco. Do BBB também. É, tudo. É um site de apostas esportivas. Mas que pegam nos nichos muito loucos, né? É, exato. E eu acho legal, interessante deles fazendo isso. É o caminho, inclusive. É, bom, o SportsBets também é patrocinador oficial do Flamengo. Olha lá. De quem mais, tu sabe? Hum, hum. Eu sei, ó. Tem uma cola aqui, ó. Do Arsenal. É, ó. Tem uma cola braba aqui, moleque. Quem mais eles patrocina? Só Arsenal, não tem? Aqui tá escrito aqui Flamengo e Arsenal. Tá bom. E a Premier League. E a Premier League. A Premier League. Caralho, o Premier League, moleque. Pô, tinha que patrocinar o Campeonato Brasileiro. Não é, pô. Traz pro Brasilzão aí, SportsBets. Pois é. Se bem que o Flamengo é brasileiro. Caralho, bela observação. Bela observação. Curtiu, não tinha me ligado. Pô, se não tivesse falado, a gente não tinha me ligado. Bom, o SportsBets, ele aceita pagamento pelo Pix, cara. Que é essa novidade que todo mundo falando. E, cara, tem apostas de diversos esportes. Futebol, tênis, basquete. Porra, como a gente falou, BBB, eleição. Cara, esses são inusitados, de verdade. Tudo lá no SportsBets.io. Então, entra lá hoje. Aproveita, faz lá sua aposta lá no Mengão. Porque, óbvio, que o Mengão vai ganhar. Então, tu aposta lá no Mengão pra arrumar uma graninha. Que o bagulho é doido. E é um site confiável pra caralho. Lembrando que o Igor, ele não é um agente financeiro. Ele não pode dar dicas de negócios, não. Confie nele. Eu confio, eu sou Mengão. Então, eu vou acreditar no Mengão. Se for Mengão e Liverpool, eu vou acreditar no Mengão, tá ligado? Que se foda. Lembrando que o jogo é hoje, tá? Não é amanhã. É, tá rolando. Vai lá agora. Caralho, eu pirei que o jogo era amanhã. Não, é hoje. Tá rolando o pré-jogo. Olha como eu sou um flamenguista de verdade, viu? Olha só. Então, vai lá e aposta no Flamengo. Bagulho é doido. É isso. É isso. Beleza, a gente também é patrocinado pela Exitlag. Um abraço pro pessoal da Sport.io que patrocinou hoje. A gente é patrocinado pela Sport... Sportlag, eu ia falar. Pela Exitlag. Exitlag é um serviço muito bom que melhora a sua conexão pra jogos digitais competitivos online, tipo League of Legends, Call of Duty Warzone, até Free Fire, se você usar no BlueStacks, ele te ajuda, ele melhora a sua conexão. Então, testa, você tem três dias grátis pra testar, basta se cadastrar, baixar o programa lá. Se funcionar, aí você coloca o seu cartãozinho, assina a mensalidade e vai jogar suave, tranquilo, sem lag, sem delay, sem perda de pacote e, né, só isso. E sem a desculpa de ter lag. E pode usar por três dias, se nem colocar um cartão de crédito. Exato, olha lá. Então vai lá, Exitlag é foda e é isso. A gente também tem uma opção muito foda de você se tornar membro do Flow. A gente já tá com mais de 200 membros, obrigado a todos eles. O que os membros vão ganhar? Eles vão ganhar emotes exclusivos, ícones exclusivos pra alguns Flows que a gente vai programar, que a gente precisa fazer. Rolou no Flow do Matuê, né, quem assistiu o Flow ao vivo, o Matuê, pode resgatar lá no site o ícone exclusivo que vai pro seu perfil, que vai ser o perfil de membro. Seu perfil de membro vai ser muito importante, vai ter muitas coisas legais lá, que a gente está programando. Obrigado a todo mundo aí que acreditou na gente e tá sendo os primeiros, né. O que mais eu devo falar da plataforma? É isso? É, falar que em breve vai ter os concursos. O prêmio que o ganhador vai ser selecionado aleatoriamente não é um concurso, né? É um concurso, tem um concurso, inclusive, várias coisas... Não pode fazer sorteio. É, não, tô ligado, bastante. Burocracia fodendo a gente de novo. Mas a gente tá fazendo um concurso, então se você for membro do Flow, a gente vai concursar vários itens que a gente recebe das pessoas que vêm aqui ou de marcas que mandam coisa pra gente testar. A gente tem recebendo tanta coisa que a gente faz só devolver pra vocês. Tem 200 membros, eu aposto que todo mundo vai receber alguma coisa, entendeu? A gente só precisa terminar de programar, até o mês que vem vai estar pronto, se não o cômico do Daniel. É isso. Caralho! Porra! Ele vai com certeza terminar. Entendeu? Ou não, né? Ou não, é verdade. Olha a cara dele, é o cabelinho dele, olha lá. Eu tinha que ter perguntado aí se ele... Fodeu. Ele não muda isso. Bom, é isso então, se torne membro agora, tem o QR Code aí passando na tela, pro Exit Lag também e também pro Sports Bash. Basta mirar o celular e ir no link, vai direcionar lá, bonitão. É isso. Aposta no Flamengo, cara. Isso. Você também pode mandar mensagens pra gente por 300 bits, 300 bits, as cinco primeiras mensagens, as próximas cinco são 600 e as últimas cinco são 1.200 bits. Se você quiser mandar uma propaganda pra gente ler no final também, é 20.000 bits, tá bom? Manda aí. É isso. É isso. Vai, tu vai apostar no Mengão, né, cara? Cara, sim. Bom. Né? Não, honestamente. Não, honestamente. Não acompanho o Racing, então, assim, contra qualquer time da América do Sul, contra da América como um todo, eu vou apostar sempre no Flamengo, velho. Tu acha pra que time, cara? Os palmeirense, velho. Bem palmeirense. Você não tem vergonha, cara? Zero vergonha. Tenho muito orgulho. Tu fala isso assim, pra um monte de gente ouvir, o caralho. Tem, deu bastante. Essa é a clássica do Igor. Eu gravei o... É porque o Palmeiras é tipo Vasco, tá ligado? Não, não é, cara. Já foi um tempo, hein? O... O Palmeiras tá bom agora, tá bem? O Palmeiras tá bem, cara. Tá bem, cara. Ele tá, se eu não me engano, tá em sexto no Campeonato Brasileiro, tá a poucos pontos da liderança ali, mas a gente tá na semifinal da Copa do Brasil, foi a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, então a gente tá bem. É que o torcedor palmeirense, ele é bem exigente, né? Tu é muito palmeirense, tipo, tu tá ligado que tu vê os jogos e tal, não sei o quê? Honestamente, eu já fui mais. Pois é, eu também, cara. Eu vou te falar que, mano, eu acho que a pandemia me tirou um pé um pouco. Ah? Porque eu tenho muita saudade de ir no estádio, tá ligado? E, mano, e assistir o jogo sem torcida na TV, pra mim, tá me afastando um pouco, cara. Sério? De verdade, assim. Foi um impacto que eu senti. O último jogo que eu assisti bem, assim, foi o jogo contra o Corinthians, que foi na Arena Corinthians, né? Porque é clássico. Aí os outros eu assisti, tipo, um pouco aqui, um pouco lá e tal. E aí vai chegando, tipo, o final do ano, é quando a gente mais trabalha também e a gente acaba priorizando outras coisas. Mas eu acho que esse fator da pandemia e do jogo sem torcida e na televisão me distanciou um pouquinho. Pois é, os caras até colocaram... Tem o som, né? É, a torcida virtual. E o DJ do Allianz Parque é bonzão, velho. Ele coloca... Ele fica ligeirão. Ele é bom. Tipo, ele sabe o timing da torcida do Palmeiras. Ah, então eles fazem com o DJ. Eu tava pensando como eles estavam integrando. Não é um algoritmo, é um cara ali, só de creme. Um algoritmo que acompanha a bola perto do gol, tá ligado? Você veio lá, eu tava me ajudando. Você ficou sabendo, teve uma transmissão, eu acho que em algum país do leste europeu, que eles colocaram uma transmissão robô, que a câmera geral, ela pegava a bola. Mas só que o bandeirinha era careca. Caralho! E, mano, direto a câmera buscava o bandeira, tá ligado? Ele dava um pique assim, ó. Ele perdia... A câmera robô perdia o foco da bola e começava a focar o câmera careca, mano. Muito doido. Tem que usar um boné. Cara, esse lance do som lá no estádio, é no estádio ou ele só vem pra transmissão, sabe dizer? É no estádio. Do Allianz Parque eu sei dizer, né? Na maioria deles é no estádio, porque também serve pra ambientalizar um pouco os jogadores ali também, entendeu? Então, aí acaba vazando na transmissão, porque eles têm os microfones ali, que pegam a voz dos técnicos e tudo mais. Então, é um som pro estádio, assim. Porque, realmente, com alguns jogadores e pessoas que são envolvidas no futebol que eu andei conversando, eles realmente falaram que, mano, tá... É osso, sabe? Isso é super abroxante, né? Cara, você faz gol, assim, que é a alegria máxima da parada. Tem gente que, às vezes, nem entende que foi o gol direito ali. Então, é questão de readaptação e agora, aparentemente, a gente tá andando pra trás tudo de novo, né? Com essa segunda onda. Então, de novo, a gente tá se distanciando da volta do público aí no estádio. Tu era o cara aqui no estádio diretão. Bastante, cara. O último jogo que eu fui no estádio foi num jogo no Engenhão. Foi Flamengo e Colo-Colo em dois... Acho que foi Flamengo e Colo-Colo em dois mil e doze, talvez. É dois mil e bastante. Flamengo e Colo-Colo eu acho que faz bastante. É, foi bastante tempo. O último jogo do Flamengo que eu fui foi a final. Foi campeão da Libertadores. Eu tava lá, cara. Foi um dos dias mais marcantes, assim, pra mim no futebol. Que interessante. Então, é um cara que gosta muito de futebol, né? Assim, veja... Não só trabalha com isso? Não, assim, eu sou flamenguista e tal. Daí eu gosto de futebol. Eu gosto de assistir qualquer jogo, tá ligado? Mas, assim, eu não saio da minha casa nem pra ir no jogo do Flamengo, tá ligado? Tu vai no jogo dos outros times. Isso é muito doido. É que também é meu trampo, né? Aí eu tenho que ir porque é meu trampo. Mas, nesse caso, tipo, eu fiquei muito feliz de estar lá, né? Porque, assim, cara, é a história do esporte acontecendo ali e, porra, imagina se eu tivesse recusado ir pra essa final e tivesse perdido um dos jogos mais emocionantes que eu já vi em loco, assim. Cara, aí aconteceu uma situação que caiu no meu colo, assim. Porque eu ia assistir com os meus amigos lá do YouTube, que a gente tava fazendo uma ação específica lá pra Libertadores. Mas, só que aí eu me perdi deles. Porque eu fiquei admirando, cara, as duas torcidas, assim. A torcida do Flamengo de um lado, a torcida do River do outro. E, mano, tava muito bonito, assim, antes do jogo. Porque o estádio tava divididinho e é uma parada que a gente não tem mais hoje em dia, né? Principalmente aqui em São Paulo, nos clássicos, por questões de segurança. Então, eu tava admirando ali as duas torcidas. E aí me perdi. Aí o filho do Júlio César me achou. Júlio César, goleiro. Ele falou, pô, Fred, vem assistir o jogo com a gente, tá? E eu assisti o jogo do lado do Júlio César e do filho dele. Caralho, que foda. E aí, na hora que saiu o segundo gol do Júlio César, ele desmaiou, cara. Sério? O segundo gol do Flamengo, desculpa. O Júlio César desmaiou. Ele desmaiou, porque ele não tinha desistido. Pô, primeiro gol, sei lá, foi com 87, assim. Então, ele falou, não, filho, vamos acreditar, vamos acreditar, vamos acreditar. E ele ficou acreditando até o final. Aí, quando saiu o segundo gol, ele desmaiou. Aí, ele caiu pra trás, eu segurei ele, abracei ele e ele começou a desabafar, cara. Ele falou, pô, tô no clube desde que eu era pequeno e tudo mais. Começou a chorar no meu ombro, assim. Eu falei, mano, nem sou flamenguista, tipo, pô, vim aqui assistir, lógico. Mas, assim, acho que eu consegui proporcionar pra torcida flamenguista uma emoção bem grande ali. Tipo, mesmo não sendo flamenguista, acho que eu representei vários flamenguistas ali que queriam estar no meu lugar naquela hora. Os caras te hateiam por causa disso? Os caras do Palmeiras, o caralho? Cara, bastante. Eu tive até um vídeo específico que eu tive que falar sobre... Tive não, eu quis falar sobre isso, porque eu vesti a camisa do Flamengo. Eu não tenho problema nenhum de vestir a camisa de outros clubes. Inclusive, eu tava falando da camisa do Flamengo aí, que eu não sei qual é, mas pela descrição é linda. Eu tenho a camisa do Flamengo que é muito bonita, velho. Ela é preta, com as listrinhas da Adidas, assim, vermelha e escrito dourado CRF, assim. E eu peguei, cara. Falei, mano, achei bonita a camiseta, não interessa de que time que é. Eu sou fã de futebol, tá? Eu sou fã de futebol e é isso, já era. E aí, eu postei uma foto falando que eu tava torcendo pro Flamengo naquela final da Libertadores. Porque, cara... Tu queria que tava torcendo, que tivesse torcendo por um corre. Então, mas só que aí é que tá. A rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, ela cresceu muito nos últimos anos. Principalmente desde 2015, 2016 ali, que, mano, não são os clubes mais estruturados do Brasil, né? E, então, essa rivalidade cresceu muito. Então, se bobear, a rivalidade do Flamengo com o Palmeiras hoje é maior do que com o Vasco, do que com o Botafogo, do que com o Fluminense, porque não dá pra competir de igual pra igual, entendeu? Exato. Então, os caras falam, o maior rival do Flamengo é o Vasco. Cara, pra você ser meu rival, o primeiro tem que me importar com você, tá ligado? Se eu não te me importar com você. Aí o Igor alimentando essa aura tóxica do futebol. Porque, sem isso, o futebol é sem graça também, né? Não precisa ser, pode ser uma admiração dos rivais. Pra eu falar, pô, Vasco não é tão bom quanto o Flamengo, mas é um puta time, eu gosto do atilheiro dele. Não, eu tinha inveja do Felipe Coutinho, quando ele jogava no Vasco. E eu gostava da camisa na época que ele jogava também, que era uma cruisona assim. É verdade. Achava bonitona aquela camisa lá. Uma outra camisa que eu achava bonitona também era do Fluminense, que ela era toda grenar. E dourada, sim. Bonitona, tá? Foi a do título de 2009, se eu não me engano. Nossa, então, cara, tu manja muito mais do que eu. É, então. Por isso que ele trabalha com isso e você acaba fazendo merda aqui no Flow. Mas, cara, vou te falar que recentemente eu tenho falado pouco de futebol, assim. Porque a gente acabou lá no Desimpedidos entrando num outro viés, assim. É óbvio que a essência do canal é futebol, mas eu faço os desafios que eu jogo futebol de fato, mas eu não fico falando, eu não fico discutindo a rodada, não fico perguntando opinião. Ah, o que você acha desse segundo turno do Campeonato Brasileiro? Não, com tudo teórico, sobre filosofia. Exato, cara. Já tem uns caras fazendo isso, vou fazer um bagulho. Exato. E eu vou fazer muito pior que os caras, entendeu? Será? Mas de qualquer forma, é que já tem os outros caras fazendo isso, quero fazer um bagulho. E, Atrever, você está num negócio que é legal, que tu curte, que está dando certo, pra que vai ir pra outra parada? É, então. Eu falo que eu faço entretenimento esportivo. Então, eu não faço jornalismo esportivo. Eu sou formado em jornalismo, mas não faço jornalismo. Então, tipo, já teve live que eu falei, ó, o Atlético Paranaense ganhou de 2x1 do Coritiba. Ah, não, foi 3x1. Ou foi 1x1. Ah, não, foda-se. Entendeu? Então, às vezes, tem dessas lá no Desimpedidos que a gente busca muito mais entreter as pessoas, né? Busca muito mais as pessoas darem risadas. Quando eu vou fazer um desafio com o jogador, eu não quero perguntar, tipo, pô, e aí? Como é que está a sua expectativa pra ser convocado pra seleção? Não, eu falo, pô, e aí, mano? O que que você faz quando... Você toma uma? O que que você faz quando... Você joga videogame, tá ligado? O que que você... Sabe? Tipo, eu pergunto coisas pra trazer com que o jogador seja interpretado como uma pessoa normal. Porque eu luto muito contra o fanatismo doentio que muita gente tem no futebol, assim. E que acaba gerando violência, que acaba gerando depredação de lugares, que acaba gerando morte, que acaba gerando insegurança nas pessoas. Então, eu vou muito nessa linha, assim. Eu curto a rivalidade, mas antes de chegar na violência, tá ligado? Exato. Qualquer tipo de violência, inclusive. O futebol... Ele virou... O futebol, ele meio que virou uma válvula de escape pra muita gente que quer meter porrada uma na outra, né? É, porque o pessoal usa como desculpa, cara. Tem gente que usa o futebol como desculpa pra ser um cidadão e uma pessoa ruim, entendeu? Só porque você tá vestindo uma camiseta de um time, você pode bater em outra pessoa, você pode atirar pedras, você pode jogar garrafa, você pode desrespeitar um policial. E não, cara. Se você tá sem aquela camisa de time num jogo, num dia que não é jogo e que você não tá nos arredores do estádio, você vai preso, mano. Então, tipo... E por que que a lei é diferente nesse dia, entendeu? Por que que tem essa passada de pano aí, então... Porque tem muita gente e pouco policial. É isso, cara, entendeu? Porque, tipo, eles se sentem na maioria, pô, não, vamos deitar em cima dos policiais, Agora é de me vingar do sistema opressor, vamos quebrar tudo, ó! É, cara, e não tem nada a ver, cara. Tanto que, tipo, eu tava até falando dessa questão de dividir o estádio, de ter torcidas rivais, pô, era muito legal quando eu ia no estádio e tinha a torcida do Corinthians, há muito tempo atrás. Mas só quando eu saía de casa, minha mãe não sabia se eu ia voltar vivo, cara. Imagina, você tá indo... Imagina, vamos trazer pra outros entretenimentos normais, assim como o futebol. Você vai no cinema e sua mãe não sabe se você vai voltar vivo. Tipo, você vai num restaurante e sua mãe não sabe se você vai voltar vivo. Você vai num teatro e sua mãe não sabe se você vai voltar vivo. Por que que no futebol tem que ser diferente, tá ligado? Por que que tem que envolver essa paixão doentia, entendeu? Tipo, esse... Eu chamo de fanatismo babaca, que é pra doer mesmo, mano. Que a pessoa que ela é capaz de ofender outra pessoa, que ela é capaz de atirar um objeto, de bater numa outra pessoa por causa de um time, mano, não. Essa pessoa tem tantas outras coisas mais importantes que o futebol que a pessoa tem que seguir e que ela tá indo num rumo muito errado aí, na minha visão, óbvio. Não, acho que na visão de que a pessoa é sensata, né? Como é que o cara discorda dessa porra, assim, de maneira... Qual o argumento, né? Não, não, eu acho que tem que deixar os caras cair na porrada mesmo, porque, ah, deixa eles extravasar a sinergia deles. Tô tentando aqui dar argumento. É, não, é exatamente isso, cara. A pessoa fala, não, realmente, eu acho que tem que matar mesmo esse tipo de jogador. Não, realmente, eu vou ameaçar. Pô, uma vez o Fagner fez um pênalti contra o Palmeiras. Cara, ameaçaram o filho dele de 11 anos. Tipo, mandaram um dinheiro. Um adulto pegou e mandou uma mensagem pra uma criança de 11 anos no Instagram, falando, tipo, ó, a gente vai matar seu pai, não sei o quê. Ameaçando. Você fala, mano, que isso, cara? Tipo, onde é que as pessoas estão com a cabeça, assim? E eu acho que eu tenho uma geração... Eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque tem uma geração muito jovem que me acompanha. Com certeza. Então, eu quero falar pra eles, assim, tipo, mano, vocês que estão me assistindo aqui, porque eu gosto do meu trabalho. Cara, torçam pro seu time, amem, chorem, gritem, xinguem dentro do estádio. Mas, mano, nunca ofenda ninguém, tipo, de forma totalmente agressiva. Não agrida ninguém. Não, você é um racista, filho da puta. Exatamente, cara, entendeu? O time perdeu o campeonato tal, ok. Pode zoar, sim. Mas agora fala, se é um filho da puta, se é um não sei o quê aí, é porra. Tem uma história que eu contei exatamente aqui nessa mesa, eu vou até resumir, que foi uma vez o cara pediu pra eu bater num jogador que eu era amigo, que é o Lucas Lima. Era não, sou amigo do Lucas Lima. Ele falou, pô, você é amigo do Lucas Lima, né? Eu falei, sou. Ele falou, a próxima vez, dá um tapa nele. Eu falei, mano, não, não vou dar um tapa. Pô, por que você não vai dar um tapa nele? Ele tá jogando mal. Eu falei, mano, você trabalha no quê? Ele falou, trabalho no banco. Eu falei, então, se eu tiver uma queda de rendimento ali, eu posso chegar na sua mesa, na sua cadeira e te dar um tapa? Ele falou, não. Eu falei, tá, mesma coisa, cara. É o trampo do cara, entendeu? Então, tipo, tem dia que você trabalha bem, tem dia que você trabalha mal. Mas só que as pessoas endelzam o futebol, endelzam o jogador de futebol como se ele tivesse que, nossa, é mais importante do que qualquer outra coisa na minha vida. E eu penso totalmente diferente. Pô, mas tem umas paradas que não dá pra admitir. Tipo, o cara chutar um pênalti pra fora, não pode. O cara ganha dinheiro pra caralho pra acertar a porra do gol. E o gol é grande pra caralho, tá ligado? E o pênalti é pertinho. Assim, o goleiro pegar uma parada. Agora tu isolado, fica... Mas você já bateu quantos pênaltis, Igor? Pô, mas eu não sou profissional, meu irmão. Essa é a diferença. Eu não ganho milhares, centenas de milhares. Então, mas só que o goleiro tá lá e ele treina todos os dias pra pegar esse pênalti. Não, o goleiro pegar é maneiro. Foda é o cara bater pra fora. Então, mas ele bate pra fora porque ele quer tirar o máximo do alcance do goleiro. E erra. Não, os caras não podem errar. Não, pode errar, mas o pênalti não pode. Não, o pênalti é foda. O golzão é grandão, né? É grandão, cara. É só acertar. Todo mundo sabe que é só dar um bico no meio. Dizem que pra bater o pênalti é uma questão muito mais emocional do que o cara realmente saber acertar a bola. Porque, tipo, é ele saber e tal. Caralho, tem que bater o pênalti. Vai ter pênalti de mim aqui. Se eu errar, o time perde. Na hora, é isso que tá batendo nele ali. Ele tem que ignorar essa parada e aí conseguir ser habilidoso mesmo assim. Eu acho que é isso que pega. Então, assim, é que quanto mais você treina, mais você vai conseguir ter controle na situação do emocional. Olha, é óbvio que não dá pra você treinar com o estádio lotado o tempo todo. Mas, por exemplo, se você tem um canto de segurança, se você estudou o goleiro, se você sabe como é que ele cai, se você sabe pra que lado ele pula mais, entendeu? Então, a chance de você acertar é maior. Mas óbvio que, cara, tipo, eu sempre falo que, mano, assim, você tem que acertar um objeto. Que é, né? É uma bola ali. Então, tipo, ela não tem um lado. Então, mano. Então, qualquer centímetro pra baixo ou pra cima influencia muito. E o pé também é um negócio que, mano, ele não tem... Não é, tipo, um pé de Minecraft, tá ligado? Não é um taco de golfe que você vai acertar ali. Então, cara, cada centímetro pode fazer muita diferença. Cara, para de defender os caras que erram pênaltes. Sabe por que eu defendo? Eu já errei vários pênaltes. Mas você não é profissional, caralho. Você não quer centenas de milhares pra acertar a porra do gol. Eu não quero muito. Não precisa fazer o gol, irmão. Só chutar na porra do gol. Só isso, cara. É isso que eu piro. Por isso que... Porra, o Roberto Baggio, cara. Esse cara... Nossa, esse cara deve dormir mal até hoje, cara. Como é que o cara me isola um pênalti daqui? O que aconteceu? Que pênalti? Que jogo? O Brasil foi campeão mundial na Copa de 94 porque o Roberto Baggio isolou a bola. Eu acho que estou muito longe. É, o Brasil foi campeão? Ah, ótimo. Maravilha. Não, o... E o que que aconteceu é maravilhoso. É muito bom. Deu pra ver que ele manja pra caralho, né? Pior que... Mas tu era muito novinho em 94. É, eu tinha 4 anos. É. Tu tem quantos anos, cara? Eu tinha 5. Eu sou 8 ou 9. Tenho 31 anos. Como que começou o Desimpedidos, cara? Cara, eu não estou lá desde o começo, né? Ah, não? Não, não estou. Como que tu entrou nesse mundo? Eu entrei em 2015. O Desimpedidos... Ele nasceu em 2013, né? Que foi um projeto. Era pra ser meio que o porta dos fundos falando de futebol, assim. Porque ninguém falava de futebol, muito menos de um jeito descontraído no YouTube. Era fazer uns esquete, tu tá dizendo? Cara, tinha um pouco de esquete, mas tinha um pouco mais de ir nos estádios, de fazer... De falar sobre as notícias da semana e tudo mais. Então, tipo, tinha o Elcio Coronato, tinha o Antônio Tabet, aí tinham investidores como o Kaká, como o Luciano Huck, o próprio Felipe Andreoli. Então, foi um projeto que ele já nasceu grande. Então, aí tinha o Bolívia como apresentador, o Mil Grau, que sempre tá aqui também, era apresentador lá também. E tinha o Felipe Andreoli. Aí, o Felipe Andreoli teve a proposta da Globo e ele... Pô, foi pra Globo. Era um dos grandes sonhos da vida dele, principalmente. E ele tinha o objetivo de trabalhar com esporte, ele viu que era uma oportunidade e foi pra Globo. Mas só que ele avisou, tipo assim, do dia pra noite. Segundo o que me contam, né? Se o Andreoli estiver vendo isso, ele fala, não, não é bem assim, fica pistolasco comigo, né? E aí falaram que foi meio que do dia pra noite. Bom, deu pra ver que tem um bad blood lá, né? Até hoje, porque o cara saiu do dia pra noite. Tô zando, tô zando, tô zando. Cara, na minha vida, não. Na minha vida, eu só agradeço que ele fez isso. Porque senão eu jamais estaria aqui, cara. Estaria aqui por algum outro motivo, sei lá, mas, cara... Mas eu acho que eu tô com... Mas eu tava fazendo o quê antes do desimpedido? Então, eu sou formado em jornalismo, né? Então, eu tentei ser jogador de futebol a minha vida inteira. Até os 22 anos, assim, eu demorei pra aceitar que não ia rolar. O que você jogava? Eu jogava de atacante. Atacante, é. Atacante. Então, e já perdi muito pênalti, né? Defendendo mais uma vez, realmente é muito difícil. Agora tá explicado, porra. Então, eu era formado em jornalismo. E aí, o Andreoli teve essa proposta da Globo e foi pra lá. E aí, eles fizeram um concurso, cara. Concurso pros fãs, assim. E, cara, eu era... Aqui pode falar palavrão, né? Pode. Mano, eu era fodido de grana, cara. Tipo, mano, pobrezaço mesmo. Tipo, da periferia de São Paulo, assim. Tipo, da Vila Santa Catarina. Ali, da Rua Alba e tudo mais. Então, tem uma criação bem simples, assim. E, tipo, quando eu falei que ia fazer jornalismo, cara, eu terminei de pagar minha faculdade e tem dois meses, cara. Se não fosse, tipo, o FIES, tá ligado? O plano do governo não teria quitado minha faculdade. Muita gente conhecia que se formou por causa dessa parada. Uma ex-namorada minha. Não, cara. Eu tinha um estágio que eu ganhava 700 reais. A mensalidade da minha faculdade era 800. Entendeu? Tipo, como é que eu ia pagar, entendeu? Não tinha como. Então, se não fosse esse plano do governo aí, cara, nada teria contigo. No meu caso, foi o ProUni. O ProUni me salvou também. Eu que fiz o... Acabei não pagando nada. E... Isso que é o bagulho de estar falando do estágio real, cara. Eu fazia... Eu lembro que teve uma época que eu fazia dois estágios pra ganhar 900 reais. É. E eu ainda precisava comprar um notebook pra poder trabalhar. É. Mó deprê do caráter. É, mano. Eu vivi nas casas dos pais até conseguir confiar dinheiro. Desculpa. E aí teve um concurso, tu participou do concurso e se deu bem, é isso? Teve um concurso. Aí eles falaram, bom, a gente não vai ter grana pra contratar um apresentador. Então, eles abriram um concurso pros fãs. E aí eu já tinha um canal no YouTube que eu fazia com o Rafa Souto e com o Léo Sui. Que era um... Que o Rafa era meu colega de faculdade e o Léo era um amigo nosso. É. E eu... Então, eu já conhecia ali. Então, tipo, pô, eu faço vídeo no YouTube desde 2007, cara. Porra. Entendeu? Tipo, sei lá, eu trabalhava em seguradora de automóvel. Eu filmava, eu e um amigo meu tomando café da manhã ali e a gente entrevistava os funcionários da empresa. Ah, é? Que da hora. Chegava, assim, a gente chamava Matina Nice. Tinha até nome. Então, eu filmava, editava e subia no YouTube, assim. Então, eu sempre fui muito ligado, entendeu? Tipo, com os meus amigos. Um, inclusive, tá aqui que é o Gabriel. A gente ia, sei lá, no supermercado. Eu filmava a gente no supermercado. Chatão. Tipo, era esse cara chatão, mano. Chatão. A gente ia jogar na Varza. Tipo, a gente jogou muito. Tipo, já era um Daily Vlog em 2007, mano. Muito, cara. Muito, velho. Fazia muito isso. Tu ia jogar o quê? Filma na Varza. Tipo, futsal e tudo mais. Sempre, sempre joguei. E aí, filmava e tal. Os caras falavam, pô, Bruno, desliga. Meu nome é Bruno, né? Ah, caralho. Aí, eu contesta. Aí, ele fala, pô, Bruno, desliga celular, não sei o quê. E, mano, eu registrava tudo, assim. Então, eu sempre tive muito esse vício, cara. Caralho, não é Bruno. É, então. Eu não vou chegar nesse episódio. Aí, quando abriu esse concurso no Desimpedidos, eu peguei e falei com o pessoal lá do Futebol Nas Quatro Linhas, pedi a permissão pra eles, né? Porque o nosso objetivo era passar o Desimpedidos um dia, né? Aí, eu falei, bom, acho que abriu uma vaga lá e tal. Pô, e se eu mandar um vídeo? Os caras falaram, pô, vai que é a chance. É nossa chance junto também. Você vai representar a gente. Aí, fui passando as fases. Aí, o Bolívia e o Mil Grau me acharam parecido com o Fred, do Fluminense. Na época, eu já era um pouco... Eu era um pouco mais parecido. Hoje em dia, eu acho que não tem nada a ver. Mas, na época, eu acho que parecia mais e começaram a me chamar de Fred. Ah, o Fred, o Fred, o Fred, o Fred. E aí, eu fui passando as fases e eles me ligaram um dia, mano. Que eles me ligaram e eu falei, mano, é isso. Tipo, eu mudei minha vida. Tudo que eu estudei, tudo que eu batalhei, mano. Já tive todos os empregos possíveis, assim. Tipo, pra pagar a faculdade, pra me manter. Pra ajudar a minha mãe, assim. Então, a partir daí, quando eles me ligaram, eu falei, cara, agora eu acabei de mudar a vida da... A minha vida é a vida da minha família. E, Alô, porque tu se destaca pra caralho no Desimpedidos. Então, é o Fred dos Desimpedidos, tá ligado? Então, é o cara que chegou depois, por meio do concurso, e se destaca pra caralho. Verdade, hoje meio que é meio a cara da parada, assim. Tem o Bolívia, o Bolívia ainda tá? Sim, tá. Tem o Bolívia, que eu sei, eu ouço falar bastante dele. E é só isso, na verdade, que eu ouço falar do Desimpedidos de você. Não, tem o Bolívia, tem o Chico, que inclusive mandem um abraço pra ele. Porque ele mandou um baita abraço pra você. Ô, Chico, um abraço, cara. Valeu demais pra acompanhar tudo junto. Ele curte demais aqui. Ele falou, pô, manda um abraço pra eles lá. Ele é apresentador junto comigo. Que massa, que massa, que massa. Geral, é apresentador. Bom, como você sabe, eu não manjo de futebol, não acompanho. Não, relaxa, tranquilo, tranquilo. Então, tem eu, Chico, Bolívia, o Bira, o Paulo, a Marília e a Alê. Somos todos os apresentadores lá. É o maior canal de futebol do Brasil? Cara, eu ouso dizer que é da América Latina. A gente já foi por um tempo do mundo, assim, em Watch Time. O que é o agora do mundo? Cara, tem um free kickers da Alemanha. Não, é, então. Não sei também, não acompanho todos. Mas meu chefe me falava que a gente era o maior do mundo. Então, eu falei, tô bem-vindo. Então, é isso. É tipo assim, pô, dentro do canal eu sou o que talvez tenha mais... Talvez não. Nos números, assim, eu tenho mais reconhecimento. Então, eu falo, pô, então eu sou o maior youtuber de futebol do mundo também, pô. Tá certo, tá certo. Então, hoje a gente fala que é da América Latina, assim, que realmente ninguém chega perto ali. Tem uns no Brasil aqui que tem números similares, assim, mas da América Latina é exposto, é nosso. Maneiro. E o Desimpedidos, ele até hoje é um projeto desses caras aí que começaram, ele, que tu tá falando? O Luciano Huck é redondo? Se eu te falar que eu não sei te responder, assim, eu sei, acho que o Luciano Huck não faz mais parte. É porque é toda uma questão societária, entendeu? Então, são grupos que investem. É isso, vende pra um, vende pra outro e tal, e assim vão acontecer várias transições. É uma empresa que tem um, cujo produto é o canal Desimpedidos. Exato, é a Network Brasil, eles têm... Antes eles tinham vários canais de dentro ali, que eles produziam, né? Que era o Revisão, que era o Canal de Educação, que era de Pegadinha e tal. Aí os que ficaram, os remanescentes, é o Desimpedidos, que fala de futebol, e o Acelerados, que fala sobre automobilismo. Aí agora a gente criou uma linha de canais afiliados, em que a gente ajuda a produzir um canal ou outro, a gente fecha negócios pra esses youtubers, então virou uma rede, cara. Mas, assim, relacionados a quê? Relacionados a qualquer coisa? A maioria é futebol. A maioria é futebol. Acho que 95% relacionado a futebol. Porra, legal, cara, porque a gente é da filosofia que se... Quanto mais gente se dando bem no teu nicho, o nicho cresce e aí todo mundo se dá bem. É exatamente o nosso pensamento, porque, sei lá, quando eu entrei, não tinha ninguém que batia de igual pra igual ali com Desimpedidos. E aí a coisa começou a se difundir e a gente olhou pra esse lado e falou, cara, realmente, se a gente der mais base, der mais estrutura pra esses canais aí, mais oportunidades, realmente o nicho infla como um todo. Então, antes só tinham Desimpedidos pra assistir. Hoje em dia já tem vários, no mínimo, 50 canais de futebol aí que as pessoas podem... Caralho, no Brasil, sim, que relevante. Certeza. Relevantes talvez a gente reduza pra uns 20, 15... Mas ainda assim é foda, cara. Ainda é bastante, bastante, cara. Pra um nicho específico que é o futebol. Mas é um puta nicho também, né? É, um baita nicho, verdade. No Brasil ainda mais que... Qual que é trabalhar com futebol? Você diz, tem a parte horrível, que é o torcedor tóxico, que fica alimentando essa energia negativa, mas tem... Pô, mas tem a parte que tu conhece os jogadores, Diá. É. Sim, cara. Não, como é que foi... Como é que foi o primeiro cara que tu conheceu? E que você migiu nas calças, assim, caralho, tu conheceu esse cara? Cara, o primeiro que eu migi nas calças, cara, acho que foi o Luciano Huck que ele passou lá no corredor, e eu falei, caralho, o Luciano Huck. Mas, assim, do futebol, cara, assim, o primeiro vídeo que eu gravei mesmo foi... Cara, teve um primeiro vídeo que me impactou, foi a despedida do Alex, o Alex Cabeção, né? Tô ligado. Ele fez a despedida dele já no Allianz Parque, e, cara, eram os amigos dele contra o time de 99 do Palmeiras. Pô, o time que me fez gostar de futebol, o time que me apaixonou no futebol, e, consequentemente, me deu um emprego lá na frente, assim. Então, cara, eu vi o Paulo Nunes, o Ozeias, o Evair, o Edmundo, o Zico. Cara, foi a primeira vez que eu vi o Zico. Eu falei, caralho, mano, que louco. Então, esse foi um dos meus primeiros impactos, assim. Aí, depois, aí começou, e realmente, cara, é uma das partes mais legais. Conhecer os jogadores, mas, principalmente, ter as experiências, porque eu sempre sonhei em estar numa final de Champions, em estar numa final de Libertadores, em estar numa final de Campeonato Brasileiro, em estar na final da Copa do Brasil. E eu sei que muita gente que acompanha a gente tem o mesmo sonho que eu tinha, e não tem oportunidade. Então, sempre o meu papel é, mano, transmitir a maior emoção possível, independente do time que tiver ali, pra passar pra galera que, pô, tem gente que não vai conseguir estar lá numa final de Libertadores. Então, cara, tô ali pra mostrar como é que é a final de estar num... Como é que é a emoção. Final de Champions, eu fui em quatro. Caralho, isso deve ser um sonho, mano. Mano, muito porque eu torço pro Real Madrid na Europa, e das quatro que eu fui, o Real Madrid é o três. Então, pra mim... Quanto vai por ser jornalista? Não jornalista, mas por estar na mídia, tem acesso a umas paradas legais quando tu vai fazer esses jogos? Tenho. Assim, primeiro por conta dos patrocinadores, né, que normalmente são os patrocinadores oficiais da UEFA Champions League, mas muito pela cara de pau, mano. Muito pela cara de pau, cara. Porque, assim, é mancado às vezes, mas, tipo, a gente vai ali driblando uma situação ou outra, porque, cara, eu tô ali pra produzir conteúdo. Então, às vezes... Tem que ser a cara de pau, isso aí, cara. A gente fica num lugar ali que tá os patrocinadores, que mandam todo mundo quietinho, eu falo, não, eu vou ali atrás do gol, que é onde tá a torcida ali, a gente vai furando o bloqueio e tal, vai dando um migué ali com uma credencial ou outra, e dá certo. Quer dizer, não é o certo, mas, enfim, é o jeito que eu encontro ali de... Acaba dando certo várias vezes, né? De me virar e produzir conteúdo. O cara não é todo acostumado com o brasileiro dando golpe, né? É isso. Não conhece o jeitinho brasileiro. Teve alguma situação inusitada nesses rolês, assim, que você falou, caralho, aconteceu isso? O caralho, tipo assim... Putz, várias, velho. Isso é bom ou ruim, cara? É maravilhoso. Eu falo que minha vida é uma grande festa fantasia, cara. Tanto que os fãs do Desimpedidos falam que eu tô ali pau a pau com o Ronaldinho Gaúcho na vida aleatória, assim. Aleatória. Que na hora, né? Pô, domingo agora foi pro ar um vídeo... Porra, o Ronaldinho Gaúcho é um cara pra se tocar, cara. Então, cara, eu falo, mano, eu quero fazer um dia programa com ele sentar aqui assim, mano, seguinte, vai ser o truco da aleatoriedade. Ele vai trucar com uma história, eu vou trucar com outra, entendeu? E assim, a gente vai... Cara, mas ele vai ganhar quando ele falar que ele foi preso no Paraguai. Então, realmente, aí ele passou de nível do game, né? Eu queria começar, só pra entender, mano. Por quê, tá ligado? É só um problema que ele não precisava ter. Eu acho que foi de zoeira, velho. Acho que ele fez tudo. Aí o perigo falou, mano... Cara, é só entrar. Eu literalmente entrei no Paraguai outro dia, tá ligado? É isso. Aí ele falou, mano, acho que só falta ser preso. Ele falou, tá aí, irmão. É isso. Pô, duvida ser preso. Eu tô duvida ser preso. Então, mano, pegou e foi, velho. Mas, como eu tava falando, pô, o vídeo que foi pro ar domingo agora, cara, é o Kaká jogando o FIFA comigo e quem toma gol cai na piscina. Eu derrubo o Kaká na piscina de casa, entendeu? Aí tem uma hora que ele vai cair na piscina e é minha mãe que dá um tapa na bunda do Kaká. Então ele fala, vai lá. Então você fala, mano, o que que tá acontecendo, mano? Então minha vida acontece muito, cara. Tipo, teve uma vez que eu fui pra uma final de Shantons com o Lugano e aí o Roberto Carlos, o lateral esquerdo, me chamou pra um after de um jantar que eu tava lá no hotel dos familiares do Real Madrid. Já conhecia, já. Já conhecia através do grupo Gigantes da Resenha. Um abraço pro Gigantes, inclusive. E aí ele pegou e falou, pô, Fred, vem aqui. A gente tá tomando uma no hotel, tal, não sei o quê. Eu falei, pô, então, mas eu tô com um amigo meu e posso levar, tal. Eu falei, pô, é o Lugano. Ele falou, pô, faz tempo que eu não vejo o Lugano. Eles jogaram junto na Turquia, eu nem lembrava. Aí chegou lá e, pô, Diego, como você tá? Eu falei, nossa, olha isso. Eu promovei... O reencontro de Lugano e Roberto Carlos e isso junto com o meu chefe, tá ligado? Ele olhava assim e falava, mano, o que que eu criei? O que que eu fiz? O que que eu fiz com você? O que que tá acontecendo isso na minha vida? Legal, que é legal. Ele falou no sentido de gratidão. Claro, claro. É impressionante. Porra, que foda que isso tudo se tornou. O Desimpedido é um grande sucesso, né? Cara, é. Um grande sucesso. Você tá de bobeirão em casa onde o cara te manda WhatsApp, o jogador? Manda, manda. Às vezes manda. Pô, acabei criando uma... Isso é muito louco, tá ligado? É assim, eu já acho que assim, às vezes eu tô em casa de bobeira e tem uns caras que me mandam mensagem e eu fico assim, caralho, é o cara que me mandou mensagem. Doideira, mano. Pô, pra você é o jogador de futebol, tá ligado? Que doideira. Tem, tem uma galera, velho. Porra, sabe um cara que eu queria muito trocar ideia? Um imperador, cara. O imperador, eu encontrei ele uma vez só. É? É. Como foi? Deu pra trocar ideia com ele? Cara, é que eu vi ele com o Aloysio Chulapa. Olha, tá vendo? Já é um rolê aleatório dois, assim. Foi num evento da Adidas e, cara, eles ficam falando aqueles bordões dele o tempo todo. Então não tem muito espaço pra você trocar ideia, tá ligado? Fala, é Danone, toma uma, nem cavalo aguenta. Danone, toma uma, nem cavalo aguenta. Então, tipo, você fica tentando entrar ali no papo do rolo. Mas, cara, foi muito comigo, ele foi muito simpático. O Aloysio também, mano, simpaticíssimo também. Mas eu tenho vontade de fazer, sei lá, um desafio com ele lá na na Vila Cruzeiro, sabe? Tipo, pô, na comunidade dele. Foda que o Adriano é difícil de falar com ele, né? É difícil, cara. E nada dele pra caralho. Você já tentou falar com o Adriano? Alguém do Desimpedidos? A gente já tentou. O Bolívia conseguiu fazer meio que um talk show com ele ali em cima do palco do evento de Adidas que a gente tava. Mas, realmente, ele é meio introvertido mesmo. É difícil você arrancar as coisas dele ali e ter acesso a ele também, porque ele realmente é muito blindado. Esse é o sonho do Igor. É, gostaria pra caralho de trocar ideia com o Imperador. Você pensou ele vir aqui, mano? Que da hora, assim. E ele ia ficar gritando aí, mano, gostou, morre as costas. É verdade. É isso, exato. E ele fala um bagulho de Habibies. Eu não sei de onde seu essa porra de Habibies, mas é engraçado. Mas, então, você entrou em 2015 lá no Desimpedidos. E aí você tá, faz 5 anos lá, né? O tempão. É, vai fazer 6 anos. Como foi evoluindo essa história lá? Cara, assim, logo de cara eu tive uma aceitação muito grande da audiência. acho que primeiro por identificação, né? Porque eles se viam ali. Pô, o cara era um de nós até pouco tempo atrás e agora ele tá ali representando a gente. E eu fiz um vídeo de cara imitando o Cristiano Ronaldo, né? Eu fiz uma esquete como se fosse o Cristiano Ronaldo na vida real. Então ele, pô, pegando o ônibus, ele entrando no metrô, ele indo no mictório. Mato ficou se olhando nas caras, né? Fiquei, fiquei, fiquei tipo no telão do metrô, assim. E esse vídeo, ele deu uma viralizada na época, assim. Então já foi um boom muito grande. Então, tipo, teve um milhão de views. E naquela época, um milhão de views, pô. O número de usuários que hoje tem no YouTube deve ser, sei lá, um vigésimo, sei lá. E aí, esse vídeo viralizou. Então eu tive uma aceitação muito boa. Aí já criei o quadro chamado Fred mais 10. E eu, particularmente, acho que eu tornei o perfil dos impedidos mais comercial, assim. Porque antes era um perfil meio hater, sabe? Porque era a graça do Bolívia e do Mil Graus zoar o jogador de uma forma bem pesada mesmo, sabe? De xingar, de zoar, de aloprar mesmo. E super funcionava. Na época, e funciona até hoje em determinado programa. E eu já entrei numa postura mais boazinha ali e tal, não sei o que. Aí eu acho que tornei o perfil mais comercial. Aí foi quando as marcas começaram a olhar pra gente. Quando a gente começou também a oferecer mais produtos pras marcas. E aí a gente começou a ter acesso às situações, entendeu? Pô, foi pra uma final de Champions. Foi pra um jogo de Libertadores. Foi pra um jogo da Copa do Brasil. E assim a gente foi dominando o território ali e foi crescendo em número de inscritos, crescendo em número de seguidores e aí a parada estourou. Muito foda. Mas fugindo um pouco do futebol, qual que são as suas outras piras na vida? Vixe, mano. Bem abrangente essa pergunta. Eu gosto de Subasa, né? É, mas é até de futebol. Mas também tem a ver com futebol, é não. A maioria das minhas tatuagens são relacionadas a futebol e... É um 12. É o meu número da sorte que eu uso bastante. Cara, minhas piras assim, que nem por exemplo você falou, pô, hoje um jogador te manda mensagem. Cara, eu acho que agora eu já tô expandindo, assim. Já tô... Acho que eu já tô furando a bolha do futebol e tô indo pro entretenimento como um todo que é uma vontade que começou a crescer dentro de mim, assim. Então eu comecei a apresentar live com o sertanejo de pagode, já conheço um monte de ator, um monte de atriz, um monte de... Mas você é dentro dos impedidos ou você é fora? Isso é fora. Como? Como conheço essas situações? Cara, eu acho que eu comecei a mandar pro universo mesmo assim, cara. Entendeu? Então, por exemplo, as lives foram através de Brahma, né? Então foi um contrato que a Brahma fechou comigo, então eles queriam apresentar lives ali como se fosse um churrasco dentro de casa com um sertanejo com um pagode pra ter esse cross aí e eles acharam que eu era um bom apresentador pra isso. Acho que eu cumpri bem meu papel ali e o negócio começou a crescer. Então hoje eu acho que as marcas já olham pra um outro lado, assim, porra, esses dias, mano, eu desfilei na São Paulo Fashion Week, tá ligado? Então, tipo... Eu vi um vídeo de você dançando assim, mas eu acho que era uma outra parada, dançando com um sapato alto. Ah, foi no show da Black Friday. Ah, isso. Foi no show da Black Friday que a gente fez agora pra americanos, fez com o Felipe Neto. Sim. Não, fale do Felipe Neto aqui do... Eu escudivo a depressão, então realmente é algo que já foge do futebol, assim, então acho que eu tô cada vez mais expandindo aí as minhas piras, digamos assim. Cara, é. Muito foda. Eu gosto do futebol, amo futebol, mas acho que eu tenho potencial... Mas você é uma vida também, né? Fora do futebol, né? É, é isso. Eu acho que eu amo a vida fora do futebol e acho que eu tenho potencial e capacidade também pra trafegar nesses outros meios aí também, porque, mano, assim, eu sou viciado no meu trampo, sabe? Sou viciado em conquista, sou viciado em cada vez mais alcançar os objetivos, então, mano, se eu traço ali e coloco na cabeça é difícil de tirar. Vai cantar um trap daqui a pouco? Cara, não descarto, velho. Tu já pensou tu e o Gabigol? Pô, ia ser legal. Aí, Gabi, fecha esse bonde comigo. Não descarto, cara. Pô, tenho vontade de fazer um filme, tenho vontade de ter uma peça de teatro, tenho vontade, sei lá, de estar numa revista, tenho vontade de ter o meu próprio podcast, cara, tenho uma série de vontades aí. Tenho vontade de ir pra TV? Cara, eu já tive algumas oportunidades na TV e acho que eu iria pra TV só num... Só ganhando muito? Não, é óbvio que conta. Não vou ser hipócrita de falar aqui, não. Eu iria pra TV por outro motivo, pessoalmente. Por que eu tenho que estar na TV? Exatamente isso. Todo mundo fala, pô, sei lá, o pessoal mais velho assim pega e fala, pô, você tá indo bem no Desimpedidos um dia e você vai pra TV como se fosse... O cara foi promovido e foi pra TV. Tipo, não, caguei pra ir pra TV. A chance de você ter sua linguagem ali vetada é muito grande. Mas a partir do momento que eu penso muito assim de, tipo, de eu criar um projeto que ele seja exibido na TV, mas que ele fique disponível no YouTube ali on demand, entendeu? Então aí eu acho que é um conteúdo que pode ser casado, entendeu? Porque aí eu não largo o YouTube. Tem um lado internet. Entendeu? Aí você junta o melhor do mundo, né? Porque a TV ainda é um canhão muito grande. Claro, mas é pra uma outra geração. Pra uma outra geração, exato. Não é um canhão tão grande pro jovem. Não, isso sem dúvida. Se eu não sei alguma coisa da TV, o jovem não vai saber. Não vai saber nada. Cara, se você for pegar, sei lá, de 20 anos pra baixo, pior que eu tenho 31 e eu não assisto mais TV. Sei lá, eu assisto o jogo. É, eu assisto o jogo. 30 pra baixo já não pega tanto TV assim. Tipo, eu não assisto TV, eu tenho 30. você assiste pouco, você assiste muito TV. Eu só vejo futebol. É isso, cara, não, é uma geração, realmente assim, é uma geração que tá morrendo, entendeu? Com todo o respeito ao pessoal que assiste televisão, então tá morrendo. Minha mãe assiste televisão, meu pai assiste televisão, então eu ainda tenho um pouquinho do hábito ali ainda, de ligar, ainda ver uma coisa ou outra, mas cara, a outra, a geração que tá vindo, cara, não é YouTube, Netflix, Amazon, sei lá, todas as plataformas que tem aí, porque, por que você vai... Por isso que eu tô cagando, tipo, o que a TV me oferece além de dinheiro? Porque não me oferece relevância, pode ter um pouco de relevância, ó, o cara tem um programa na TV, porque ainda tem um pouco isso, até pra fechar a propaganda e o cara... Mas isso tá morrendo, e é só isso que ele oferece, porque... alcance mesmo não oferece. Cara, eu acho que alcance ainda oferece, porque, por exemplo, não é o Brasil inteiro que tem internet, então ainda tem essa parada, sabe? Então, realmente, eu acho que a televisão ainda alcança lugares que a internet não alcança, ela te dá uma... uma proporção muito grande, óbvio, mas que hoje em dia a internet tá pó a pó ali. Então, por isso que eu digo que eu iria pra televisão num formato em que desse pra trabalhar os dois conteúdos de forma igual, assim, sabe? E que você tivesse liberdade pra ser você, né? Exato. E eu acho que já mudou bastante, assim, um dos meus maiores ídolos é o Tiago Leifert, eu acho que ele já virou uma chavinha ali no entretenimento como um todo, assim, não só no esporte, mas como um todo, eu acho que ele já virou essa chavinha aí de ser uma linguagem mais solta. É óbvio que não é igual no YouTube, que a gente pode falar porra, caralho, fudeus, não sei o que. Mas, já tem uma liberdade muito maior do que era de alguns anos atrás. E abrir mão dessa liberdade que a gente tem, que a gente tá acostumado, eu acho que é a parte mais difícil, cara. Eu acho que você... Beleza, vem cá fazer um programa aqui na TV comigo, mas tu tem que ser desse perfil aqui, ó. Pô, tô fora, cara. Não é um bagulho que eu quero fazer. Cara, eu gosto de vir aqui, sentar aqui, trocar ideia. Igual eu tava te falando, nem o WhatsApp, eu seguro mais. Vamos dedicar esse momento a pedir desculpa a todas as pessoas que você não responde ao WhatsApp. É, eu perdi meu celular. Pô, maravilhoso, eu também quero aproveitar esse momento ainda. Desculpa aí, todos vocês aí. Como é que é? Tu falou que tu compensa no pessoal, né? Quando você... É verdade, é minha taxa, que eu compenso quando eu encontro a pessoa pessoalmente, entendeu? Porque a pessoa acha que eu sou um puta babaca no WhatsApp, e ela tem razão. No WhatsApp, eu sou, eu não respondo, mano. Sou ruim mesmo. Aí quando eu chego pessoalmente, eu redobro a atenção pra pessoa, porque ela fala, pô, caramba, achei que ele tava bravo comigo, sei lá, achei que ele era mó otário, mas não, pô, me tratou mal bem, aí a gente dá essa compensação. Tu acha escroto quando tu manda mensagem pros caras e os caras não respondem? Eu não tô nem aí também. Mano, não, velho, eu sou tranquilaço, cara. Eu não ligo, tipo, mano, pra parabéns, tá ligado? Até porque eu também não mando mensagem pros outros à toa. Por exemplo, minha mãe, minha mãe manda mensagem pra mim lá falando, e aí filho, tudo bom? Bom dia. Pô mãe, beleza, tu é minha mãe, o caralho, mas essa aqui eu vou passar. Demorou? Tu é minha mãe, o cara. Considero pacas. Considero pra caralho, tu é minha mãe, te amo muito. Sem você eu não estaria aqui, mas porra, bom dia não. Bom dia não. Não seja o Igor, seja um filho legal. Eu sou um filho legal, cara, eu só não gosto de ficar de habilidade. Mas eu seria você, só que ninguém fala comigo, eu tenho uma aura de que ninguém quer falar comigo e eu acho isso ótimo. Nossa, aproveite, mano. Aproveite. Porra, e pior que tem uns caras que mandam mensagem e aí tu, pô, cara, esse cara aqui mereceu uma resposta, o cara, porra, mas puta, eu não quero lidar com essa merda agora. O meu maior defeito é responder mentalmente. Eu também respondo bastante mentalmente. Porque a pessoa manda, eu leio e falo, putz, realmente eu tenho que pensar nisso. E aí sigo minha vida, tá ligado? Esqueço de responder a pessoa. Mas eu acho que o meu principal defeito, que um amigo meu me corneta muito, é que eu faço assim, tipo, ô careca, tá aí? Ele fala, fala irmão, tô. Acabou. Aí eu não mando mais nada, tá ligado? Tipo, eu mesmo já, porque aí já entrou um monte de conversa ali e eu, mano, já esqueci o que eu ia pedir pro careca e ele tá lá curiosão, tá ligado? Do outro lado, então realmente isso, isso eu sou muito babaca. Isso eu vou mal. Isso eu tô erradaço. Tem que relevar, às vezes a pessoa realmente tem muita coisa pra fazer, mano. É igual o parabéns, quando é seu aniversário, né? É. Vai chegar no aniversário, eu gosto muito da festa, mas eu não gosto do WhatsApp, entendeu? Porque a pessoa, ela me dá parabéns, e mano, aí já tá zoneado o meu WhatsApp. Aí chega, 300 mensagens de parabéns, aí eu já não sei o que eu não respondi mais, aí entra num limbo ali que eu já não sei, não que eu não goste, mas é que me desorganiza, né? Aí eu encontro a pessoa, ela fala, porra, te mandei parabéns, você nem leu? Eu falei, pô, mas você queria mandar, você queria que eu lesse ou você queria que eu respondesse? É. Entendeu? Então tem essa, eu falei, eu li, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que os caras mandam essas porras aí, eu caguei. Caguei. Caguei no Messenger, caguei no WhatsApp, caguei no Facebook, caguei no Twitter, caguei em tudo que é canto. Cara, porque, é o que eu tô te falando, eu não, cara, eu nunca fui o cara do celular, tá ligado? Eu nunca fui o cara que, porra, na época do telefone, que os caras, chegavam, tava chegando na época do meu aniversário, eu, puta, caralho aí, puta, tira o telefone do gancho, tá ligado? Não quero falar com ninguém, porque os caras ficam falando na minha idade, eu tenho outras coisas pra pensar, cara. Aí se você ficar respondendo todo o WhatsApp que chega, que você só vai responder o WhatsApp. É verdade. Eu tenho o jogo pra jogar, tá ligado? Tem umas paradas assim, tá ligado? Mas e hobby, mano? Você não tem hobby além de futebol? Não tem nada? Aviação, curte aviação? Caralho! Tigres! O que você acha de tigres? Tigres, né? Eu queria ter muito uma lontra, Lontra é foda. A procura no YouTube, tem várias pessoas que tem lontra, e a lontra é um pet muito legal, muito difícil de ter, tem que cuidar da lontra e tal. Mas é muito fofinho, mano. Não é qualquer caso também, que dá pra ter uma lontra, né? É, tem que ter um rio perto, porque a lontra é um bicho. Eu nunca pensei que eu fosse falar essa porra, mas só mais tem um gato que não dá nenhum trabalho. É verdade, mano. Quando ele tá afim, ele vem se alisar. Quando ele tá afim, se ele não tiver afim, não adianta nem ter lá alisar ele, tá ligado? Não, mano, ele é na dele ali, eu tô tendo contato com gato agora, porque minha namorada tem seis gatos. Caralho! Então, realmente agora, eu tô tendo mais contato. Minha irmã tem dois, mas ela nunca ficava muito em casa com eles ali, mas agora eu tô tendo contato de fato. Pior que o gato, é um bicho que eu tinha raiva dele, justamente porque era o cara do cachorro, e o cachorro é bobão, chega em casa, ele faz festa, não sei o quê. E aí eu fui ficando velho, e eu, pô, irmão, aí fica aí, não enche meu saco não, tá ligado? E aí o gato não enche o saco, tá ligado? E assim, como quem bota comida pra minha gata é minha mulher, então eu tenho zero trabalho. A única coisa é quando eu dar uma zica, aí eu tenho que levar no veterinário, é só, e mesmo assim é raro, graças do DMH até, por isso que é bom vira-lata, vira-lata não tem caô, mano. Agora, vê o cachorro do Serginho, o cachorro do Serginho já tá com um defeito na pata lá. Qual que é a raça dele? É um bulldog francês. Aí, vai, aí dá ruim. Essas raças, quando é muito raça, é muito, tem várias defeitos. Bulldog francês, tá ligado? eu já conheço. Só mais vira-lata caramelo. Mas ele tá com defeito na pata, é isso? Não, o Igor falou merda, ele não rola, ele tá mancando, ele vai vir amanhã. Tá bom, Bulldog francês, direto tem recall do fabricante, tá ligado? Foda aí, mano. E aquele Pug, cara? Aquele lá é mó deprê, o bicho já nasce roncando, tá ligado? Ele não consegue fazer nada, porque ele tá todo, ele é todo fudido, tá ligado? A genética dele é toda fudida. É porque os caras quiseram diminuir o cachorro tanto, que ele não consegue respirar direito, porra. É tudo fudido. É tudo fudido, você vai tirar uma raça da cara do Pug, é tudo fudido. E o Bulldog francês fica muito longe também, não. Mas você não tem nenhum hobby, cara? Não faz nada. Tenho vários, cara. Parecendo um cara triste aqui pra mim, mano. Tá maluco, você é louco, minha vida é da hora demais, A parte do futebol é foda, mas o que você faz pra se divertir? Você monta avião? O que é isso? Faz uns fuguetes. Cara, eu sempre fui muito ligado a esporte, não tem jeito. Tu ainda joga futebol? Jogo. Mas só que hoje eu sou mais do futebol, cara. Bichinho do futebol. Eu adorava futebol. Caralho, na replay esportes, cara, tá crescendo muito essa onda de esportes na areia aqui em São Paulo, porque você monta espaço, não tem praia, mas você monta o espaço ali, então, cara, futebol e beat tênis, tá crescendo na areia, cara. Que foda. Na verdade é uma areia, tem lugares, o lugar que eu vou que é uma areia específica que ela não esquenta, porque areia de praia bate o sol e esquenta. tem lugares que tem areia específica, então, cara, então tem sido meu principal hobby, assim, recentemente, porque foi a prática que voltou, né? Porque é um esporte que não é de contato, entenda? Tipo, é dois de um lado da rede, dois do outro lado aqui, então, tipo, eu pude voltar. mais safe pra saúde. Exato, exato, em tempos de pandemia, ele é mais seguro mesmo. Também tem isso. Chama o Romário pra bater um futebol, ele tá fudido. Pô, meu sonho, velho. Meu sonho, E aí ia ser um rolê aleatório pra preencher na lista. Não tem nada de aleatório nesse rolê, seria um rolê super foda. É, bem plausível, assim, mas eu, provavelmente pra mim mesmo, ainda vou ticar isso aí, ainda vou bater um futebol com o Romário. Você pensa em ir pra política, cara? Não, velho. Só pensei nisso por causa do Romário. É mesmo, né? O Romário, tu viu a entrevista aqui? A entrevista não, foi num debate da prefeitura do Rio lá, aí o cara falando, porra, aqui na, tô vendo aqui que tu tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê, tem dinheiro aqui não sei aonde, tem o caralho, não sei o quê. Pô, como é que tu tem esse dinheiro aí, sendo que tu é deputado, ele? Caralho, meu peixe, tu tá de sacanagem? Tu sabe quem eu sou não, cara? Tu sabe como é que eu tenho meu dinheiro não? Eu fiquei, caralho, esse maluco aí é piga. Pior que ele seria assim. Pô, meu peixe, tu tá de sacanagem, o caralho. Ele é muito bom, cara, eu gosto demais. Por que será que o Romário foi pra política? Sei lá, cara, ele acredita em alguma coisa. Ele quis proibir canudo. Porra, Romário, porra, Romário. Não, mas ele tem várias causas ali, cara, eu acompanho ele, porque eu sou fã do futebol, né, e tem algumas causas que ele luta ali, na política, que eu sou fã também, cara, que nem, por exemplo, ele tem uma filha down, assim, ele tem, e ele luta por uma série de direitos, assim, das pessoas deficientes, então, cara, então eu acho legal demais, assim, é óbvio que eu não acompanho todos os políticos do Brasil, mas é um que eu acompanho, e um que eu já vi fazendo a diferença na vida das pessoas, então talvez tenha sido esse o objetivo, mas assim, é óbvio que a gente não pode defender muito política, porque aí o cara vai fazer uma cagada e depois pega e fala, ó lá, ó Fred, não pode, não pode, não pode, idolatrar nem jogador de futebol, muito menos político. Cara, tem um rolê aleatório, muito bom, pra contar aqui, que uma vez, duas vezes, eu fui passar o carnaval no Rio de Janeiro, e lá, a cidade é mais aleatória ainda, né, então a primeira vez, especialmente na época do carnaval, é, então, aí pô, aí fui passar num, 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 num camarote lá, tal, não sei o que, e mano, e me tiraram a foto minha com o dono do camarote, aí no outro dia tava no jornal, pô, bicheiro do Rio de Janeiro, procurado, não sei o que, então eu falei, caramba, mano, tipo, não sabia, né, não entendi, tava lá, pô, o cara me convidou, amigo, eu falei, tamo junto, e tá lá, jornal e o abraçadão, assim, eu falei, pô, respeito aí a profissão de cada um, mas realmente, tipo, pô, se eu soubesse, não estaria na situação, e aí no ano seguinte, a gente tava no, no camarote número um, na Sapucaí, aí tava eu, o Everton Ribeiro, e o Danton Melo, caralho, tipo, um bonde, nada a ver, totalmente aleatório, e aí chegou o prefeito de Salvador, e ficou no nosso bonde ali, aí veio o fotógrafo, pegou e tirou foto, assim, eu falei, putz, mano, assim, pô, eu amo o Salvador, não tenho nada pra reclamar dele, assim, mas eu falei, mano, já pensou, acontece alguma cagada em Salvador amanhã, tipo, a Manchete tá, mano, nós na foto com o cara, e aí foi engraçado que chegou o Renato Albani, que é um amigo nosso, amigo meu, assim, que eu amo demais esse doido, aí ele chegou, assim, ele olhou minha turma e falou, ô Bruno, mano, o que que tá acontecendo aqui? Quem são esses, quem tá com esses caras? O que porra é isso? O Everton Ribeiro, o Danton Mello e o prefeito de Salvador. O cara foi pro carnaval e ficou lá curtindo com o Danton Mello e com o prefeito de Salvador. Esse é o rolê aleatório. Ah, é aleatório, Bom, é, então eu acho que tu ia trocar forte com o Ronaldinho mesmo, hein? O Ronaldinho... É, assim, devidas as proporções, eu acho que dá pra ser um pau a pau ali, Eu tenho um rolê aleatório com o Ronaldinho, velho. Sério? Com o Ronaldinho, eu fui fazer um jogo beneficente em Minas, no estágio do Mineirão, e aí eu joguei no time dele e fiz um gol e sambei com ele, cara. Então tem esse gol aí e tal, tem essa foto, meu amigo Pedro Vale tirou lá, mano, sensacional, uma das fotos mais importantes da minha vida. E aí quando acabou o jogo, a gente foi pro hotel, né, jantar e tudo mais e depois teve uma balada, né? Pô, então, e era amigos do Ronaldinho contra amigos do Penta. Então, mano, imagina, cara, então tava o Lúcio na balada, tava o Denilson, Juninho Paulista, o Cafu, mano, uma galera assim, que pô, que eu vi o Penta, cara, eu falei, caralho, eu tô na balada com esses caras. E aí o Ronaldinho chegou quando eu tava indo embora, assim, faltava, sei lá, meia hora pra eu ir embora, era três e meia da manhã, o Ronaldinho chegou, já tinha acabado o grupo de pagode, mas ele chegou, mano, parece que tá acontecendo uma puta treta assim no rolê. Porque do nada você vê um bolinho de gente assim, caramba, o que aconteceu? Você chega, pô, é o Ronaldinho, e aí tinha o sósia dele no camarote. Ele chegou, expulsou o próprio sósia do camarote e ainda mandou o grupo de pagode voltar a tocar, porque os caras tinham ido embora. o cara é o Ronaldinho, tá ligado? É isso, mano, ele pode fazer o quê? É isso, exato, mano, ele foi lá e voltou o grupo de pagode, o sósia vazou do camarote e ele refez o ambiente ali, pena que eu fiquei pouco tempo ali, foi embora. Que foda, que foda, mas deu tempo, tu conseguiu trocar uma ideia com ele? Cara, eu conversei com ele num jogo que teve também aqui no Ibirapuera e no vestiário, assim, pô, ele sempre me tratou muito bem. Agora, conversar, conversar mesmo, tipo, de bater uma resenha, tomar uma, não, mas assim, de entrevistar, de cumprimentar e de estar ali junto no mesmo ambiente já. Como é que tu foi ficando amigo dos jogadores, cara? Cara, eu acho que foi muito por conta da, de eu saber como é a linguagem deles, né, porque eu tentei a vida inteira ser jogador, então eu sabia como é que era a resenha, o que que os caras gostam de falar, o que que eles não gostam de falar, então, na minha opinião, eu uni a comunicação pela formação do jornalismo e a linguagem do jogador por ter convivido naquele ambiente há muito tempo. Então, eu sabia como abordar os caras, então, comecei a fazer entrevistas ali com o D'Alessandro, aí fiz ali com o Gabigol, aí o Gabigol falou, pô, mano, esse cara é da hora, não quer tirar nenhuma polêmica, não quer me ferrar, não quer que eu dê nenhuma declaração que vá contra meus colegas. Essa são as paradas que os jogadores não gostam de falar. É isso que os caras não gostam, entendeu? Tipo, quem quer caçar like, quem quer caçar notícia e manchete nas costas do cara. Então, eu queria, mano, queria ser parceiro dos caras e mostrar para as pessoas que eles são pessoas comuns. E eles começaram a gostar de mim, e pô, falou, pô, o Fred é firmeza, o cara é gente boa, e apresentava para outro jogador, aí, sei lá, chegava numa festa, eu estava lá, já fazia parte do bolo, aí pegava, pô, mano, vamos gravar os caras, aí teve uma hora que começou a virar, os caras falaram, pô, Fred, você grava com todo mundo e não grava comigo, eu falei, pô, demorou, cara, o que que é isso que está acontecendo na minha vida, não, demorou, vamos gravar um desafio, sabe, pô, fui gravar com o Marcelo, mano, o cara joga no Real Madrid, ele chegou, ele falou, treina todos os dias, o técnico é o Zidane, e ele treinou para ganhar de mim, caralho, então é muito doido, cara, então acho que foi assim, graças a saber abordá-los, nos ambientes principalmente, fora do, de gravação, fora do estádio ali, que realmente a hora que você conhece o cara, que você se aproxima, e também isso, cara, de tipo, de sempre elevar o cara, entendeu, de tipo, nunca querer nenhuma declaração para, para ferrar ele, porque eu, particularmente, nunca, não está nessa pira, não está, tipo, eu não faço meus vídeos, está ali para trocar uma ideia com o cara, né, mano, estou aqui igual nós, estou aqui para trocar essa ideia, sabe, tipo, pô, e aí, você curte aviação? Entendeu? Nesse naip, entendeu, sei que você vai perguntar para o cara, o próximo eu prometo, mas, que eu vou perguntar, sei lá, com quem que vai ser, você curte aviação? Montar lego, sei lá, uns bagulhos, qual que é seu hobby, entendeu, teu amigo meu, que quer criar uma lontra, você pira nisso também? Vai que cola, ele tira uns bagulhos, cara, tem uma época que ele estava pirado em, cara, quero comer carne de caça, quero comer jacaré, quero comer javali, quero comer, não sei o que, de vez em quando ele pede uns bagulhos exóticos, aí umas carnes de jacaré, de jacaré, de jacaré, parecia frango, mas tem tipo mais food, mano, tem, tem, jacaré e javali, dá para caçar no Brasil, porque eles são praga, tá ligado, tem tanto, jacaré também, jacaré também, se você não matar, eles acabam com o ecossistema das outras espécies, gente, a vida é complexa, então, é liberado no Brasil, caçar javali, porque ele não é uma espécie endêmica do Brasil, mas a pira dele era assim, caralho, os caras da floresta, sei lá, quantos mil anos atrás, os caras comiam essa porra, e era confortão, os caras garantiram nossa sobrevivência, então vou comer javali, para eu ser foda também, tá ligado, deu certo? Não muito, tu já comeu javali? Pior que não, mas eu tenho curiosidade, a pira é, tipo, a carne do javali, é uma carne da natureza, o javali está vindo na natureza, e o boi não? O boi, ele é uma, ele se põe, é antibiótico, ele tem todo um outro processo, para ser fabricado, mas não é da natureza então, não é 100% natural, então a carne que é 100% natural, ela não tem nenhuma alteração humana na parada, então talvez, ela retenha, alguns nutrientes que se perdem, no preparo industrial da carne, tá bom, vai, a pira era essa, é não, realmente é pirar, mas é da hora mano, dessas viajadas, minha sogra, que é da roça, ela comia paca, tatu, uns bagulhos doideiros assim também, tinha umas carnes que ela, eu esqueci o nome agora, mas é umas carnes lá que ela, acho que ela comeu javali inclusive também, que fala que a carne é muito, você come e fica numa lombra fodida, porque ela é pesadona, pode crer, pode crer, tá ligado, é uma carne bem escura, tá ligado, tem curiosidade, confesso, não vou mentir, o que você gosta de comer? eu não me piro nessas porras não, mano, eu sou, eu sou um recém-ex-paladar infantil, velho, que antes eu, caralho, ele é um recém-ex-paladar infantil, calma aí, calma aí, ah tá, tu acabou de sair do paladar infantil, exatamente, que é onde você se encontra agora, eu acho que eu tô nessa, eu também acho, eu tô zoando, cara, meu, sempre foi bife, arroz, batata frita, cara, assim, até eu, mano, não como feijão, não como salada, então tipo, minha alimentação é bem específica, assim, mas antes, sinceramente, é porque, mano, a gente não tinha oportunidade mesmo não, de comer uns bagulho da hora, velho, foi depois que eu entrei no Desimpedidos, eu lembro que eu me empolguei tanto com essa, com esse negócio de comer em restaurante, porque, mano, não comi em restaurante, comecei lá, foi rápida? Foi, foi, mano, cara, assim, foram seis meses, assim, que é rápido, né, pra quem, porra, nunca teve oportunidade na vida, ficou fudido, é isso, cara, nunca, porra, sinceramente, quando o Desimpedidos me chamou pra trabalhar, cara, eu tava com um saldo de menos 600 reais na conta, assim, no Bradescão lá, tava, mano, tava pegando o Lins, tá ligado? Tava, tava nesse nível, assim, exato, velho, então eu entrei ali ganhando 1.500 reais, aí trabalhei durante seis meses ganhando esse salário lá e só investindo, cara, eu falei, não, mano, uma hora vai virar, uma hora vai virar, vai virar e, mano, e virou, sempre acreditei muito em mim, obviamente que sempre acreditei muito nos profissionais de lá, então foi uma virada meio repentina, mas que graças a pessoas, assim, importantes da minha vida, eu consegui ir em doses homeopáticas, no começo até me atrapalhei um pouco, cheguei até a dar uma engordada ali, tá ligado? Porque, mano, restaurante, nem restaurante nenhum, e depois eu comecei... Caralho, posso ir no McDonald's a hora que eu quiser? Exato, cara. Obrigado, exatamente comecei, posso comer macarrão? Nossa, tipo, eu não preciso ficar calculando o preço do prato no self-service ali, cara, então realmente muda muito ali, aí depois eu... E aí quando você começou a ganhar grana, que restaurante você for, tipo, restaurar, pô, nesse? Que restaurante, que comida? Eu sei qual que foi o meu, foi o presidente do Jacquin, caro pra caralho. Um que pra mim foi marcante, foi o Lelis, cara. Porra, mas esse é de burguês máximo também. Não, mas ele não é tão caro assim, né? Tipo, é óbvio que, né, pra média do Brasil, é óbvio que ele é muito acima do preço, mas não é um dos mais caros que eu já fui não, mas era um objetivo que eu tinha ali, sabe? pô, o pessoal... O Lelis é massa, não é? É massa, é massa, é um restaurante italiano, é uma tratoria. E aí o pessoal que tinha mais condições assim no trampo, né, os chefes, os donos do canal ali, pô, ia almoçar no Lelis. Falei, pô, um dia, mano, vou ter dinheiro pra almoçar no Lelis, né, que eu lembro que era 60 conto o executivo, mano, não tinha, meu ticket de restaurante era, sei lá, 12 reais por dia, tá ligado? Falei, putz, mano, se eu comer no Lelis hoje, eu vou ter que ficar 15 dias sem comer aqui, eu vou ter que ficar trazendo marmita, sabe o que eu fazia exatamente isso lá, quando eu trabalhava lá de CLT também? Você lembra do recado que você deu no começo do programa, hein? Não use drogas, faz mal. Não use drogas, faz mal. Caralho, quase morreu aqui. Eu fazia isso também, eu fazia assim, eu ia economizando o meu vale-refeição, ia economizando todo dia, ia economizando, cheguei que eu levava um sanduba, não sei o que, ia economizando pra no final do mês, sobrar uma grana, que eu, porra, hoje eu vou estralar essa porra, vou no restaurante maneiro. Aí ia no restaurante sem olhar a balança, tá ligado? É isso, velho, então, mano, passei muito por isso. Porque assim, a gente tem umas felicidades que são tão simples, mas que são de verdade umas felicidades, tipo comer bem, né? É, tipo, é o básico, era pra ser o básico, mas não, a gente vibra por comer bem, cara, é muito doido isso. Mas, é uma parada que, mano, eu, sinceramente, eu piro até hoje. Eu também piro, Tipo, de valorizar isso, sabe? De nunca deixar a parada virar comum, assim, óbvio que vai ter gente lá da minha quebrada da Vila Santa Catarina, falou, pô, o Bruno não, falando que o Lélis não é caro, entendeu? Falei que tem mais caro, mas é caro, mas é porque em escala, ele não é tão caro. É isso, não é mil reais pra comer lá. De sempre valorizar, então, mano, então eu sempre falo, pô, não quero comer uma parada da hora, que nem eu tô aqui. Já falei pra Clara ali, que trampa comigo, e o Gabriel, falei, mano, já pensa aí onde é que a gente vai comer depois, mas sendo um lugar legal, ainda mais que eu acho que vai fechar tudo amanhã também. Pois é, cara? já é, mano, então acho que hoje é o último dia de restaurante mesmo. Correria louca isso, né, de fechar de novo. Eu acho que, sabe o que eu acho meio bad vibe? Porque eu não sinto que faz muita diferença pra tudo, sabe? Porque, tipo, ah, ok, tem agora duas horas a menos no dia que os comércios não vão funcionar. vai fazer muita diferença? Cara, assim, realmente eu não sou um especialista, muito longe de ser um infectologista, mas, é assim, não tem jeito, a gente tem que confiar nas autoridades mesmo, cara, porque se for deixar na... Vai confiar nas autoridades? Juro, cara, porque você tem que confiar no pessoal que cuida da saúde, porque se for confiar... Os políticos? Então, mas se você for... Esse é o problema, que é o Covas, tá ligado, que decide essa porra. Então, mas se você for confiar, tipo, na população, se as pessoas forem, tipo, não tiver lei nenhuma, não tiver nenhuma norma, não tiver, tipo, uma mínima regra ali, o pessoal vai fazer o que quiser e vai, mano, e vai um monte de gente morrer por... Por conta dessa... Da pessoa se abster dessa decisão, Sim, então, realmente, eu, se for confiar, por exemplo, alguém e fala, pô, e aí, o que você faz? Você fala, mano, eu prefiro confiar muito mais em alguém que trabalha com isso e tenha os dados da saúde do que eu, que sou uma pessoa que trabalha com futebol e que eu acho que eu não tenho nem o direito de opinar. Com certeza, é. Mas, sei lá, eu só sinto que não é positivo, eu não sei se a galera aguenta, tá ligado? Ficar fechando a economia do país aguenta, tá ligado? Não sei se isso é... É porque a gente tá tranquilo, foda-se, pra mim eu tô cagando, se vai faixa amarela, verde, azul e tal, eu continuo trabalhando, tá ligado? Sim. Mas tem uma galera que continua, né? É, então, é. Então, é isso que eu fico pensando, por isso que eu não sou, eu fico nessa assim, putz, será que esse é o caminho certo? Eu não sei. É, então, mas sempre tem os dois lados, né, cara? Entendeu? Tipo, realmente tem o lado dos comerciantes, de que fala, pô, não vou fechar de novo, e aí, como é que tá, tem tantas outras coisas para serem fechadas, mas, talvez seja reflexo de, mano, das pessoas não terem seguido certinho a parada, entendeu? Fizeram planejamento lá atrás. Sei, porque na Europa tá acontecendo a mesma coisa, né? Então, também tem essa. É que a pandemia é um negócio foda, né? É foda. É um negócio, um vírus novo, ninguém sabe o que vai rolar, o que tem que fazer. Cara, eu sou um grande caso de que não dá pra entender muito bem, assim, eu nunca falei isso em lugar nenhum. Por quê? Porque assim, o que aconteceu? A pandemia começou a fechar tudo por volta do dia 17 de março ali. Então, eu gravei uma série. Caralho, o cara falou dia 17 de março. eu vou te falar, porque eu lembro bem, porque foi assim, no dia 8 de março, eu joguei a final de um campeonato internacional de futsal profissional contra o River, e eu fiz o gol da vitória e tudo mais, e a gente fez uma série para o desimpedido. Caralho, já joguei. Porra, então você não pode errar uma porra do pênalti. Por isso que eu tinha poupado o profissional. então eu fiz o gol, tal, não sei o que, cara, eu tive durante, sei lá, sete meses a rotina de um jogador, cara, alimentação, sem sair, sem fazer isso, sem fazer aquilo, dormindo nos horários, tendo horário para cumprir, viagem, fisioterapia, massagem, gelo, pra caralho, mano, é chato, velho. Qual que é a pira de não poder transar, cara? Ninguém me falou isso, hein? Ah, Talvez, ninguém me sentiu. Lembra antigamente que tinha de concentração? Não, ainda tem. Eu lembro do Romário falando dessa porra, que ele ficava puto, que ele queria transar, ele furava as concentrações pra transar. Mas, cara, que nem, por exemplo, o Romário, ele transava, mas não bebia. Acho que o problema é isso, o jogador, se você não colocar ele concentrado, eu também não sou muito de acordo, assim, porque quem vai estar perdendo é o próprio cara. Sim. Entendeu? Não, bebê é bronca, né? É isso, entendeu? Então, se você liberar o cara na noite anterior, a chance dele fazer merda, mano, ela existe. Entendeu? Tipo, ele vai querer fazer uma resenha, vai chamar uma galera, mano, aí não vai só tomar um, tem jogador que é regrado, assim, que nem, pô, eu já fui na casa do Neymar, mano, tipo, lá em Paris, na véspera do jogo, assim, a gente tava lá, pô, assistindo Palmeiras e Corinthians, aí, mano, começamos a jogar um truco, tal, quem podia beber, tava bebendo, tava comendo, não sei o que, sei lá, deu 10 e meia da noite. Sabe que Neymar vai jogar no Mengão, né? Desculpa, mas sabe que ele é palmeirense. Ah, sabia que ele era palmeirense, não? Ele é palmeirense. E aí, deu 10 e meia, 11 horas ali, pô, gente, tem um jogo amanhã, tal, pô, quem quiser ficar aí à vontade, fica à vontade, mas eu tô subindo pra dormir e tal, não sei o que, mano, e subiu e foi, e foi descansar, e ele é o Neymar, é isso, mano, é óbvio que ele não, deve ter sido todas as vezes? Não sei, entendeu? Deve ter alguma vez, mas ele normalmente não se é, entendeu? E pô, ele tava ali entre amigos, não tinha por que ele fazer isso só pra fazer uma média, é muito isso, mano, então, mas assim, eu acho que pode transar sim, o problema é o caminho até transar, entendeu? que às vezes não é tão fácil assim. Entendi, entendi. Pô, pro jogador de futebol é, né? Caralho, essa daí foi... Mas mesmo assim, pô, pra tu chegar na menininha lá, tu faz o quê? Tu paga uma cerveja. É, mas jogador de futebol não precisa fazer isso, né? Beleza, então. Ele tá na festa, chega uma menina, ele sai com a menina. Tu, que era jogador de futebol, precisava fazer isso? Cara, depende, mas eu vou te falar que eu tive muito mais sucesso como youtuber do que como jogador de futebol, entendeu? Mas é que assim, que você começa a aparecer, você ganha uma proporção, então, tipo, pô, você vai nos rolês que são mais legais, que, tipo, dá pra você gastar mais uma grana, então, tipo, pô, você consegue se divertir mais, você, pô, você tá ali com seus amigos, então, eu acho que você exala uma energia muito boa, vai parecer mó hipocrisia. É, óbvio que, mano, já teve gente que ficou comigo, porque eu sou o Fred. Não vou ser hipócrita de falar, quando eu tive, mas só que é quase que uma cadeia do javali ali, que você explicou, entendeu? Então, tipo, eu vou tendo a oportunidade de estar em lugares mais legais, com pessoas mais legais, podendo gastar um pouco mais, me divertindo mais, então, acho que tudo isso vai levando ali, e, cara, a parada que começou falando dessa porra era por causa da pandemia. Por causa da pandemia, eu vou chegar lá, e tem a ver tudo, assim, da hora, conseguimos chegar num assunto aleatório, mano, isso aí, a gente brinca lá no canal, falando, pô, futebol é chatão, mano, a gente não quer ficar falando de futebol. Então, foi assim, então, eu fiz o gol, então, pô, extravazei no dia lá, tal, porque, cara, é uma pressão muito grande, por mais que eu não tivesse a obrigação do ser jogador profissional, eu tava fazendo uma série ali, em que, mano, os fãs estavam torcendo por nós, e, tipo, o projeto e o trabalho de muita gente tava nas minhas costas ali, então, quando eu fiz o gol, Magnus, Magnus Futsal, eu fiz o gol contra o River, faltando três segundos, cara, pra acabar o jogo. Caralho. Faltando três segundos, então, ali, cara, tirou um peso das minhas costas, e, cara, foi o melhor dia da minha vida, tenho, mano, tatuado aqui o cronômetro e tal, então, mano, foi, foi sensacional. E aí, eu falei, cara, preciso de férias, porque eu tô aqui, bitolado, me alimentando de acordo com aquela parada e tal, eu preciso, mano, de férias. Aí, fui pro Rio de Janeiro, mas só que já tava a parada do Covid, mas só que não tava tão sério assim, e eu também, aí, pô, curti quinta, sexta, sábado, tipo, curti quinta, sexta, e eu fazendo story na rua normal. Chegou no sábado, meu chefe já pegou e falou, mano, o que você tá fazendo na rua? Falei, mano, tô curtindo minhas férias, me deixa, você é meu chefe, mas eu tô curtindo minhas férias. Falei, não, mano, acontecendo a parada, que eu tinha, mano, virado as costas pra isso. Tanto que quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu fiz um vídeo falando, mano, eu não sou um bom exemplo pro Covid, porque passou esse final de semana, as pessoas já estavam sendo infectadas, e eu não tava nem aí, cara. E aí, voltei do Rio de Janeiro, no dia 17 de março, e aí, eu falei, cara, eu vou começar a ler sobre o Covid, pra ver qual é que é antes que, mano, eu li, enchi a cabeça de informação, tal, vi todos os noticiários e tudo mais, e falei, cara, realmente, o bicho tá pegando, e a parada é muito séria, e eu como comunicador, eu tenho que dar exemplo. E aí, fiz um vídeo falando que eu não era um bom exemplo, e a partir dali, comecei a tomar as devidas medidas de segurança, e comecei a sentir os sintomas. Comecei a sentir, tipo, dor de cabeça, fraqueza, tal, não sei o que, tipo, uns sintomas comuns de uma gripe. Gripe, é. Aí, eu falei, vixe, mano, aí senti o primeiro dia, senti no segundo dia, foi aumentando, falei, cara, aí já me afastei da minha mãe, né, minha mãe já tem um pouco mais de idade, aí eu peguei e falei, mano, será que eu tô com essa porra, mano, será que é porque eu li, porque tem muito isso. Não sei se vocês já passaram pela situação, você teve com uma pessoa, tipo, no dia anterior, aí ela falou, mano, tava com o Covid, você falou, no outro dia você já começa a sentir os bagulhos, tá ligado? E aí comecei com sintomas, falei, não, mano, vou treinar, tal, não sei o que, aí comecei a treinar, comecei a jogar basquete, fazer tutorial de basquete dentro de casa, fazer treino funcional, e, mano, parei de sentir os sintomas, e não saí de casa durante, sei lá, mano, cinco meses, sei lá, quatro, cinco meses, e aí, fui fazer a live de Brahma, e lá tinha o teste do Covid, eu fiz o teste, deu o IgG, que tipo, que eu já tinha tido contato com o vírus, e que eu tava imune, eu falei, mano, foi maravilhoso, eu falei, pô, já tive contato e tô imune, já passou isso, aí fui pra outra live, vinte dias depois, IgG, eu falei, nossa, eu sou a cura, que isso, mano, tô imune, aí fui pra terceira live, negativo, aí eu, o que aconteceu com o meu IgG? O que aconteceu com o meu IgG? Cara, eu falei, qual o teste aqui, o teste do dedo? o de sangue, esse daí falha pra caralho, então, aí, mano, aí fui lá, fiz o teste de saliva negativo, 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 cara, tive contato com pessoas que tiveram Covid, assim, mano, impossível não ter tido contato, mano, de, sinceramente, saliva com pessoa que, que teve Covid, e foi diagnosticado, tipo, logo na sequência, e aí, eu peguei e falei, mano, e agora? Aí, fiz aquele teste de sorologia, né, e aí, não deu, tipo, que eu tive o, não acusou nada, tipo, não acusou que eu tô imune, tá ligado? Então, tô vivendo, entendeu? Então, é óbvio que a gente, assim, acredita nos profissionais da saúde, nas autoridades da saúde, mas, realmente, é um negócio que, por exemplo, se alguém puder me mandar um direct, ou comentar aqui no vídeo, me explicar o que que é esse meu caso, pô, eu agradeço, porque, mano, já falei com enfermeira, já falei com médico, já falei com especialista, ninguém consegue me explicar, velho. Vamos lá, vamos ouvir uma teoria, que ele tirou do cu. Não, não, pode ser que você tinha uma carga de, é, anticorpos. Anticorpos muito forte, com o tempo ela foi se reduzindo, até ficar imperceptiva pro, pros exames. Pô, mas são exames que são profundos, então quer dizer que você pode pegar Covid de novo, aparentemente. É, mas existe essa, tem gente que já pegou Covid de duas vezes. É, eu ouvi falar que teve gente que se reinfectou e tal. Ué, tem o, o Cuca, né, pegou duas vezes, não foi? Putz, não sei não, o Cuca, o Cuca não vai... Eu vi que ele tava, mas eu não sei se ele pegou duas vezes não. Eu não sei, não, acho que ele não pegou duas vezes não, acho que foi o lance que ele fez um teste, e aí os testes são diferentes, nas federações, e aí um deu positivo, deu negativo, não sei o que, é uma pira assim. Não posso estar falando merda também, eu tirei do meu cu. Não, é isso aí mesmo, eu conferi aqui, é isso aí mesmo. Deu divergência de... Ah, caralho. Tirei do meu cu, é muito bom, né? Basicamente todas as informações que a gente traz aqui. De acordo com a revista Eu? Cara, e assim, tu tava falando aí do contato de saliva com pessoas que tiveram Covid e tal, como é que é durante o BBB essa porra, cara? Como assim? Como é que tu ficava pirado na TV? Como é que é? Por causa da namorada, você tá falando? Não, cara, a gente já namorava outra pessoa quando ela tava lá. É, não, tá assim, a gente tem uma história longa aí de quatro anos entre idas e vindas. Não, ela tava, é isso, não, aí quando ela entrou no BBB, pô, mano, independente da nossa situação atual, ela sempre foi minha amiga, né? Então eu assisti por ela ser minha amiga e pô, fiquei preocupado, chorei junto, vibrei junto, sinceramente fiquei aliviado quando ela saiu ali, porque eu já tava sentindo que ela tava sofrendo, enfim, mas só que ela namorava uma outra pessoa na época. Entendi. Aí depois que ela saiu, aí terminou, tal, aí a gente se encontrou e tudo mais. Eu tô por fora do TV News, cara. Não, mas relaxa, tranquilo, tô te contando aqui, pô, por aqui você vai saber a verdade. É melhor, né? É isso, é melhor. Então, aí foi quando a gente se encontrou, tal, a gente começou a se reaproximar ali. Depois que o BB acabou e tal. Sim, 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 depois, aí a gente, aí a gente tá namorando, então namorando. Entendi. Quem que é sua namorada mesmo? Bianca Andrade. Ah, Boca Rosa, sua namorada? Boca Rosa, isso. Pode crer, pode crer, conheço ela. Do BBB. Não, mentira, conheci ela antes por causa que o carecão... Lucas da Coletiva. Lucas trabalha com ela. É, é verdade. E cara, e tu aparece lá, botando as maquiagenzinhas, como é que é essa porra? Com ela? Não, cara, ontem eu participei de uma live dela, que ela estreou o programa dela, inclusive assistam aí toda segunda-feira, boca a boca, às oito da noite. É onde esse programa? No YouTube? É no YouTube, no canal dela, então ela faz a transmissão ao vivo ali, depois deixa um demente mais ou menos nesse esquema também. Uma troca de ideia também? Sim, é um talk show. Legal. É um talk show em que pega vários convidados ali, tem um quadro que eu acho, bem legal, que é o Tabuleiro, que fala sobre uma série de quebras de tabu, sobre sexualidade, sobre relacionamento aberto, sobre a comunidade LGBTQIA+, entendeu? Então é bem legal, eu gosto, me orgulho bastante do trabalho dela. E aí tu participou do último, é isso? Não, eu estive lá porque ontem foi a estreia da terceira temporada. Entendi. E tu não participou? Eu participei da segunda temporada, que foi quando a gente assumiu o nosso relacionamento. Entendi. Que meio que vazou, né? Porque a gente escondeu durante muito tempo, né? Nosso relacionamento. Cara, porque a gente achava... Evitar a encheção de saco. É isso, mano. Porque, cara, quando você torna o seu namoro público, ainda mais, tipo... Ainda mais você que é a famosa, ela que é a famosa. Exato. Então, tipo, eu sou famoso, ela é muito famosa, entendeu? Então, tipo, as pessoas se sentem no direito de... Saber tudo da sua vida. Isso, de que o relacionamento não é nosso, que o relacionamento é delas, entendeu? Então, assim, já namorei pessoas que não são famosas, e já namorei pessoas que são famosas, e, cara, o ônus disso é que as pessoas se acham donas, né? Daquilo, e, cara, e existe uma fiscalização muito grande. E tem gente muito maldosa também que quer plantar a semente na cabeça dos outros. que nem, por exemplo, se eu fosse o Bruno namorando com a Bianca, ninguém ia mandar um direct, tipo, pô, vi seu namorado num bar tal, não sei o quê, não sei o que lá. Tipo, vai que, sei lá, é que a gente não tem essa de ficar contando onde a gente tá e tudo não. Mas num namoro, assim, tradicionalzão, que a mulher ou o homem fica bravo um com o outro, de que, tipo, pô, foi no bar e não me explicou. cara, que nem, por exemplo, no meu namoro anterior, ela não era famosa. E, uma vez, eu tirei foto com uma menina na balada, tipo, tiro foto com todo mundo. Então, tipo, eu abracei a menina, tirei foto e tal. Um cara tirou a foto, tipo, minha, abraçada com a menina, e mandou no direct dela. Tipo, ó, enquanto você tá aí, seu namorado, olha o que ele tá fazendo na balada. Ela pegou o moço e eu falei, mano, é, tô fazendo isso mesmo, tô tirando foto. Entendeu? Mas só que aí, mano, vou fazer o que, caralho? Os outros chegam pra tirar foto, não vou tirar foto não, porque eu tenho a mulher. É isso, faz igual o Messi, né, que fica aqui assim, ó. fica assim, né? Não, cara, não entendo. Então, realmente, quando você tem um namoro exposto, você passa por algumas situações que um relacionamento não, de pessoas famosas, acaba passando desapercebido ali, mas a gente tava muito seguro da namorada, a nossa decisão, a gente sabia, a gente sabe muito o que a gente pensa de relacionamento, que a gente pensa muito um sobre o outro assim, então a gente falou, cara, tamo cansado de esconder, a gente não fez nem tipo, ai, nossa, um baita anúncio. Não, a gente falou, mano, vamos parar de esconder, tipo, só parar de esconder, só anunciar. tá bom, entendeu? Porque antes era, mano, sei lá, tô com a mostrar, o jeito que descobriram foi impressionante, ela foi viajar comigo pra uma cidade do interior aqui, e ela fez um story, gente, tô de folga aqui e tal, e pô, vou ficar meio off das redes sociais, aí na piscina, tava uma bola de futebol, aí eu gravei um reels, chutando essa bola no rio, e reels e rio é engraçado, chutando essa bola no rio e falaram, olha lá, a mesma bola que tava na piscina, é a bola que o Fred chutou no rio. podia facilmente não ser, mas era. Como se a Adidas tivesse fabricado um modelo pra mim específico. Porque assim, podia muito facilmente não ser, mas o pior é que era, né, acertar essa bola. Exato, é que também já existia uma desconfiança, tal, dos fãs, enfim, porque eles sabiam como a gente se tratava de um jeito diferente em algumas situações. Nossa, eu fui perguntando por que que se importam com essas paradas, mano? O que que importa com quem que você namora, mano? Foda-se, tá ligado? Na real, mesmo pra um fã de futebol, é que pro seu fã, ele se importa muito com você, ele quer saber tudo a sua vida. Sim, no caso do meu público, sim, mas no caso do público do entretenimento, principalmente público de reality show, realmente eles consomem muito essa parada de relacionamento. O cara é público de reality show, é isso, exato, entendeu? Então tipo, o cara tá ali, ele quer saber da vida da pessoa, e quando ela sai do programa, ela fala, nossa, e agora? Como é que eu vou saber da vida dessa pessoa? Entendeu? Então ela consome e tal. Legal, porque pô, traz público, e eu acho que a Bianca sabe lidar muito bem com isso, entendeu? Então tipo, por mais que tenha vindo esse público de reality show, acho que agora ela já conseguiu deixar muito claro que ela é empresária, que ela é apresentadora, que ela é um monte de coisa que ela é lá, que a bicha trabalha demais. Então eu acho que ela soube absorver muito bem esse público de reality show, pros objetivos dela. E redirecionar pra ela. É isso, e eu também, cara, assim, tipo, eu não tinha nenhuma ambição de pegar o público dela pro meu. Eu falei, cara, quem vê meu conteúdo com ela, ou sem ela, e se identificar e gostar do meu trabalho, pô, da hora. Tamo junto. Ou seja, muito bem-vindo. Agora, se vier pra ficar caçando coisa e ficar tipo, ai, nossa, você é isso, você é aquilo, não sei o quê. Aí não, aí não dá. Pra que esse bosta fuma, cara? Cara, eu acho até que faz parte já do... É, o caralho, do BG. Pelo menos ele empurra o microfone às vezes, né, se ele é da puta. Mas o lance desse, desse, desse que tá falando, dos públicos e tal, uma parada interessante é que seus públicos não tem nada a ver, né? Cara, nada a ver. Nada. Nada a ver, mas assim, é, eu até busco, cara, que nem, por exemplo, tipo, o futebol, ele é muito machista, né? Ele é muito preconceituoso, isso é uma parada que cada vez mais eu venho lutando e, pô, através do futebol, com o meu jeitinho ali, eu passo, gente, tipo, porra, não pode chamar outra torcida disso, não pode chamar outra torcida daquilo, que é um negócio que é enraizado, entendeu? Tipo, dentro da gente fala, ah, o outro é Bambi, ah, é tricolor, não sei o quê, então tem muito isso. Então, tipo, são piadas que hoje não cabem mais. Então, é, através do conhecimento, através dos outros públicos que eu tô ali trafegando, eu tô trazendo mais informações e tô passando pro meu público também, porque eu acredito que além disso, de tirar aquele fanatismo babaca, eu também acho que dá pra gente acabar com bastante preconceito no futebol, através da conversa, através de trocar ideia mesmo. Também é babaquice, né? Pra caralho. A resposta é essa, é pra caralho, é babaquice pra caralho. Pois é, mas, pô, esse lance que tu falou aí dos tricolor, aqui em São Paulo, o tricolor é o Bambi também, né? É, chamam o São Paulinho de Bambi. Sim, sim, eu torcia pro São Paulo quando eu era mais jovem, eu nem sei qual dança é essa porra, tá ligado? Cara, foi o Vampeta. É? Foi o Vampeta que criou isso na época, que era uma rivalidade muito grande ali, entre Corinthians e São Paulo. Até onde eu sei, né? Ele começou a chamar São Paulinho de Bambi, e na época, todo mundo fazia essa brincadeira, mas só que trazendo pros dias de hoje, cara, não dá mais pra fazer esse tipo de brincadeira, entendeu? Tipo, de você ofender uma outra pessoa, se referindo que ela é gay, que ela é Bambi, que ela é isso, que ela é aquilo. Porque, tipo, não é uma brincadeira a partir do momento que pessoas morrem por conta desse tipo de brincadeira, entendeu? Tem gente que, pô, tem gay que quer assistir o time no estádio, e ele não pode, porque ele tem medo de morrer, ele tem medo de ser violentado, ele tem medo de ser expulso pela torcida. Então, cara, então, é babaquice atrás de babaquice. Então, foi o que você falou, nossos públicos são totalmente distintos, mas eu acho que eu ainda consigo trafegar ali nos dois, então eu acho que eu consigo contribuir pro público dela, e acho também que muito que eu aprendo com ela, eu consigo contribuir pro meu público também. Já que tu falou do Vampeta, tu já trocou ideia com ele também? Já, já joguei bola com o Vampeta. Vampeta parece ser um cara de tipo de demais. Jogou bola com o Vampeta? Já joguei bola com ele. Mas melhor, acho que um jogador de futebol, melhor do que conversar, é jogar uma bola. Ou pior, né? Porque se eu não sei jogar bola, então eu queria trocar ideia. Bom, quando você joga com esses caras que são, porra, jogador de futebol, é muito diferente, assim, é muito difícil. É completamente diferente, mano. Porque assim, eu sempre achei que eu ia ser jogador de futebol, né? Eu falava, mano, como é que esse cara errou esse pênalti? Eu jamais ia errar esse pênalti. Então eu falava, mano, no dia que eu jogar com um profissional, mano, vai ser, pff, tranquilaço. Aí eu lembro o primeiro profissional que eu joguei contra, foi o Belete, que era o time da Adidas, então a gente já era patrocinado pela Adidas, e eles chamaram a gente pra fazer um contra a Globo, e o Belete trabalhava na Globo na época. Cara, eu falei, mano, vou deitar no Belete. Mano, o cara pensa três vezes na sua frente. Tipo, seu corpo não consegue corresponder. Cara, se eu der um pique hoje com o Vampeta, o Vampeta ganha, velho. Então tipo, é a mecânica, é o jeito, é o atalho, é tudo, cara, é totalmente diferente. Então isso foi uma parada que quebrou, assim, que eu sempre falo, ah, mano, profissional eu consigo jogar com o profissional. Mesmo eu tendo jogado com o profissional, então mesmo jogando agora, tendo essa oportunidade de ter jogado com o profissional do futsal, eu sei que eu era muito abaixo dos caras, cara, entendeu? Porque o que faz o profissional não é nem tanto o talento, é óbvio que ele conta, mas é o quanto o cara abre mão da vida dele pra se dedicar na profissão, cara. Então tipo, é aquilo que eu falei, é alimentação, é dormir cedo, é viagem, é não estar presente no aniversário de pessoas importantes, é não ver seus amigos por tanto tempo, é morar numa cidade que não é a sua, então é isso que diferencia, entendeu? O quanto o cara se dedica praquilo. E aí vai lá e perde um pênalti. Sem casquetão com o pênalti. E o Krakenet, já trocou a ideia do Krakenet? Já, cara. Esse tem jeito de ser muito louco. Ele é muito doido, cara. Ah, eu assisti umas coisas dele, ele faz legal as coisas. Mas ele é o muito doido que eu amo, cara, não tem jeito, assim. A melhor coisa da vida é o Krakenet putasse. É isso, é óbvio que ele fala uma série de atrocidades, ele sabe disso, ele gosta disso. Mas o Neto, cara, a gente tem uma ligação muito especial, porque o Neto é o meu primeiro ídolo no futebol. Porque meu pai era corintiano, meu pai é corintiano, então quando eu nasci, meu pai falou, pô, meu filho vai ser corintiano. E aí, eu comecei a assistir ali o campeonato de 90, 91, tá um Neto ali, eu falei, Caramba, filha da puta e vai pro Palmeiras. É isso, é então, a partir dos quatro anos, acabei virando Palmeiras. Então, meu primeiro ídolo foi o Neto, um dos primeiros jogadores que eu entrevistei, ainda antes de entrar no Desimpedidos, foi o Neto, e ele me tratou excelentissimamente bem assim. E quando eu virei o Fred, já tinha proporção e tudo mais, reconhecimento, ele me tratou da mesma forma. E às vezes ele me liga, às vezes me manda umas mensagens, às vezes eu vou no programa dele. Então, cara, é um cara que eu tenho uma admiração gigantesca, assim, e fora que ele é muito engraçado, fala uma série de atrocidades que é impressionante. Ele tá, ele tá com coroa, né, ele tá o quê, uns 50 e tal? Acho que por aí, mano, ele deve tá chegando nos 60, cara, porque em 90, quando ele jogava no Corinthians, já não era, tipo, revelação, sabe, ele não era dos mais novinhos, já devia ter, sei lá, seus 27, 28 anos, Por que que tu virou palmeirense, cara? Cara, porque o Corinthians só perdia, mano. Era um detalhe bem importante, e pro Palmeiras, cara. Então, pô, o Corinthians foi campeão em 90, então eu não entendia muito. 91, não teve nenhum título dos dois, que eu me recordo ali. 92, era, ah, 91, 92 era mais do São Paulo, só que 93, 94, o Palmeiras foi campeão brasileiro, e ele jogou a Libertadores, e, mano, eu gostava muito da Libertadores, eu falei, caramba, pô, e o Palmeiras jogando a Libertadores, e o Corinthians nada ali, e tal, eu falei, mano, vou virar palmeirense. Eu virei palmeirense, de 94 para 95, o Corinthians foi campeão na Copa do Brasil em 95. Aí o Palmeiras foi rebaixado, foi perdendo o título. Eu falei, sou eu, não é possível. Mas é você, eu, eu, o Palmeiras. Um dos meus primeiros contatos com futebol foi, eu vi um jogo do Santos, eu lembro que, eu lembro que era do Santos, porque eu não sei em que momento que eu vi uns peixes, tá ligado? Um peixinho no bagulho lá na transmissão e tal, e o caralho, eu era criancinho, o caralho, legal aí, pô, gostei desse time aí do peixinho e tal, agora eu sou o time do peixinho. Aí meu pai, o que é? Cara, tem que ser Flamengo, o caralho, o Flamengo é foda aqui, o Flamengo, olha aqui esses caras aqui. Aí o caralho, o Flamengo é foda. Flamengo é foda. Caralho. É, não, acho que o Flamengo é foda, acho que eu vou ser Flamengo. E aí desde então, então, mas eu, eu não sou o cara que fica, quer dizer, eu acredito que você depois que se tornou palmeirense também não, mas, por exemplo, eu achava graça quando o Flamengo passou muito tempo brigando, o campeonato do Flamengo era o contrário, era pra não ser rebaixado, tá ligado? Porque aí a gente tinha que recorrer ao Jal Santana, tá ligado? Cara, eu tenho uma história aleatória com o Jal Santana. conta pra nós. Jal Santana é foda. Não é foda no prato que você comeu. Cara, eu gravei uma propaganda, uma propaganda não, foi tipo uma campanha de lançamento de uma expansão de um joguinho de carta da Blizzard, que é o Hearthstone. E aí, eu contracenei com o Jal Santana, cara, e era muito louco porque ele não conseguia falar de bagulho e eu ficava ensinando pra ele como é que falava de bagulho. Eu, cara, fala assim, ele tinha que falar o nome certo é Hearthstone. Aí a linguinha nos dentes, ele nunca ia meter. Aí eu, cara, fala assim, Hearthstone. Aí, Hearthstone. Aí tu vai ver o vídeo lá, ele tá falando assim, já jogou Hearthstone? Se tu for ver, ele fala assim, bagulho, ele é muito louco. Você foi o fono do Jal Santana. Já trocou ideia com ele? Não, cara. Então, o engraçado do Jal Santana é que assim, ele é gente fina pra caralho. Ele tem umas paradas, por exemplo, o olho dele é fudido, tem que ficar pingando colírio. Ele fala que é porque do tempo que ele ficou na Arábia lá, sei lá onde, ele era quente pra caralho e fudeu com o olho dele, tá ligado? De bagulho assim. Eu ri, foi mal, mas eu não sei se faz muito sentido. Então, só ele tem esse problema. Um monte de brasileiro, um monte de jogador vai jogar na Arábia, volta pra cá e zero colírio. Tudo bem. É, tá velho. E aí, o que mais? Cara, ele realmente tem dificuldade pra falar as paradas, tá ligado? E não é só inglês. Ele tem dificuldade de falar as paradas. Ele não sei qual é. Por exemplo, ele não consegue falar salsicha, tá ligado? Ele fala salsicha, salsicha. É muito engraçado. Mas é muito gente boa o cara, mano. Muito, cara, é engraçado que ele é coroão, né? Aí a gente trocando ideia ali, ô meu filho, ô meu filho, eu não entendo nada disso aqui não, meu filho. Carioca pra caralho ele, né? Rei do Rio, eu ficava zando ele, qual é? Rei do Rio, qual é pai? Cara, eu vou jogar contra o time do Joel Santana. Dia 15 agora. Porque a gente tem um projeto lá no Desimpedidos que se chama Super Clássico. Então a gente pega os melhores youtubers que jogam futebol, faz dois times e vai pra um estádio e joga. E aí o técnico, o nosso técnico era o Leverkupi, mas só que ele acabou, caiu, caiu. Os caras demitiram o Leverkupi, Caiu o Leverkupi, não, ele que rodou, ele que pediu demissão, deve ter tido uma proposta da Arábia aí, pra pingar com o Lírio lá. E o outro time vai ser comandado pelo Joel Santana, cara, então vai ser a primeira vez que eu vou... Então quem vai treinar teu time então? O Zé Roberto agora, é o interino. Entendi, tem o interino do cara, o Zé Roberto. Eu nem sei se já foi pro ar esses bagulho. Bom, agora foi. É isso, então vocês já sabem. Caralho, e aí como é que tu contacta esses caras aí pra fazer acontecer essa porra? Cara, a gente criou uma rede de contatos muito boa, através de trabalho, no começo as pessoas não davam oportunidade pra gente, achavam que assim, todo respeito ao pânico, que a gente era o pânico do futebol, então achava que a gente ia pra aloprar jogador, que a gente ia pra zoar dentro de clube, e cara, o único recurso que a gente tinha era ir lá e fazer o nosso trabalho sério, descontraído, porém sério, entendeu? Porque as pessoas às vezes confundem, não esculachando o bagulho. Exato, tem gente que confunde descontração com falta de compromisso, com desrespeito e o desimpedido nunca chegou nem perto disso. Quer dizer, teve uma cagadinha ou outra ali, então acontece, quem nunca. Então foi através do trabalho, cara, então a gente conseguiu criar o nosso nome na internet. Um bagulho que eu acho que ajuda muito hoje, e já ajudou demais também, são os filhos dos jogadores, cara, porque eles consomem muito YouTube, assistem o desimpedido e falam, pô pai, quando é que tu vai no desimpedido e tal, não sei o que. Cara, já teve várias situações de jogador chegar pra mim assim e falar, pô, tira foto do meu filho. Mano, eu? Seu filho? Caralho, meu Deus. Tipo, mano, quando eu encontrei o Cristiano Ronaldo, ele falou, mano, meu filho te assiste no tablet. Você é revião? Caralho! Desse nível, você me arrepia de lembrar. Ele falou, eu conheço você, eu falei, hã? Que rado! Falei, como assim? Não, meu filho fica no iPad lá assistindo. Cristiano Ronaldo? Que da hora, cara, que da hora. Meu filho fica te assistindo ali no tablet e tal, então eu te conheço. Eu falei, cara! Caralho, foda demais. Eu tenho um amigo que ele mora no mesmo condomínio, ou sei lá, perto da casa lá do Adriano. E ele joga futebol com o irmão do Adriano. Aí eu falei, coé, desenrola com o Adriano aí, mané. Aí ele mandou, um áudio do irmão dele e falou, não, demorou, curto o flow, vou falar aqui com ele aqui. Vamos ver qual é. Até hoje, nada. Deve ter falado, ele falou, flow, pau no curto o flow, não vou sair de casa não. É, e tá no direito dele. Se eu fosse o Adriano, eu acho que eu ia ficar em casa. o Adriano vai vir aí daqui a alguns anos. Boa, mano. É, por pensamento positivo. Torço também. Então tá jovem, por pensamento positivo. O Adriano deve estar chegando uns 40 e pouco, né? pô, vai ter muito tempo pra ele vir aí. Não vai vir aí. Lembro do Adriano Novaço, cara, jogando no Flamengo lá, a gente dele ir pra Europa. Caralho, magrinho. Magrissa, né? Doideira, né, cara? Aí voltou o Flamengo em 2009 igual um touro. O time era ele e o Pet. Por que que o Adriano é tão famoso? Por que que ele se destaca, assim? Eu manjo de futebol. Então eu não sei. Eu sei que ele tem um fandom muito forte pro Adriano, mas por que que ele tá lá junto com o Ronaldo, com o Neymar, nesses... Os caras que se destacam no futebol. Por que? Ele foi campeão mundial de alguma coisa? É isso? Não. Eu posso falar a minha teoria, assim, cara. Ele... Se ele não tivesse... O termo é largar do futebol, né, cara? Ele foi se desmotivando ali a jogar depois que ele perdeu o pai dele. Não sei se é um motivo capital ali, mas depois que ele perdeu o pai dele, que era o grande inspirador, o grande incentivador ali, ele começou a parar de brisar no futebol. Tipo, saia das concentrações, saia dos clubes, queria ficar só na comunidade dele, queria só viver a vida dele ali. Então ele acabou se perdendo, cara. Quer dizer, ou também ele quis fazer o que é da vida dele e já era, entendeu? Então, tipo... Foda-se o que a galera tá pensando, entendeu? Talvez o que a gente quisesse era que o Adriano, ele tava, mano, a passos largos de ser o melhor jogador do mundo, entendeu? Tipo, de ser decisivo numa Copa do Mundo pra gente. Ele chegou a jogar, acho que, se eu não me engano, só a Copa de 2006. De 2010, não tenho certeza. Mas ele chegou a jogar uma Copa do Mundo pelo Brasil, mas, cara, nunca foi protagonista ali, sabe? Mas só que ele... Pô, ele era uma besta. O cara era imperador, ele era forte, tinha uma patada de esquerda absurda. Então, ele chegou no patamar desses jogadores de Neymar, de Kaká, de Ronaldinho, de Ronaldo, mas só que a carreira dele foi muito curta, porque ele acabou abrindo mão dela pra viver as coisas dele. E eu acho que ele fica em evidência até hoje, porque ele acabou virando muito meme, velho. Entendeu? Por conta dessas declarações, por conta de... O Flamengo tem uma torcida muito grande, todo mundo do Flamengo é fã incondicional do Adriano, porque o cara deu pra gente a porra do campeonato de 2009. É isso, ele é um grande personagem também. Com todo o respeito aos outros jogadores do time, mas pau no cu de todo mundo. Foi ele e o Pet. Não tô nem aí pro gol do Angelinho, né, que deu o título. O Angelinho é foda também. Tá bom, o Angelinho é foda também, o cara é pica. Tá onde? Ele parou? Parou no Fortaleza, né? Parou, parou. O Angelinho parou. Não sei se foi no Fortaleza, não, mas ele parou. Ele parou, né? Tá velhão também, né? Já tá. Pois é, o jogador de futebol, ele dura até o quê? Uns 40 anos, no máximo. No máximo, cara. Eu achei... O Romário jogou até 42, não foi? Por aí. Tinha que rolar uma liga de All Stars das antigas. Mas tem os Seniors, às vezes, não tem? Master, né? É Master, é Master. Chama. Eu ouvi boatos que esse ano vai ter de novo. Ano passado já teve, eu acho que o Ronaldinho jogou, se não me engano. Mas acho que vai ter um torneiozinho de Masters aí. Ah, que legal, tem vários que largam, mano. Tipo, pô, eu... Assim, na semana seguinte da minha aposentadoria do futsal, eu falei, mano, é muito legal ser jogador profissional, mas agora ser jogador aposentado... É muito mais legal. Muito mais legal, porque, mano, você vai lá, você gasta o seu dinheiro, você toma uma, não tá nem aí, você vai comer, você não tem que pensar em dieta, você não tem que dormir cedo. Então, você se joga, mano. Não tem jeito. Então, tem muitos jogadores que acontece isso, porque, mano, o cara... Assim, é óbvio que, mano, eles ganham milhões, tem carros incríveis, casas incríveis e tudo mais, mas, mano, eles perdem um pedação da vida ali, cara. Os caras não têm sábado e domingo. Tipo, vocês já partem daí, entendeu? Tipo, os caras têm uma folga na semana e é uma folga vigiada dependendo pelo Brasil inteiro, que se você for pego na sua folga tomando a cerveja, os caras... Ih, olha lá o cachaceiro, olha lá o bebaço, não sei o quê. Então, cara, é uma vida ingrata, mano. E o Adriano era pica, mané, porque eu sinto que ele veio jogar no Flamengo só porque eu imagino que os caras lá... É, todo mundo tossiu. Eu tenho vontade de tossir, cara. Eu tenho vontade, só pra me sentir enturmado. Aí, boa, tinha um pessoal que tava segurando... Boa que você já pegou Covid, então é... É isso. É só pra você sentir enturmado, meu. Cara, desculpa, eu sou um ser humano frágil. Vai no médico, filha da puta. É, é só parar de fumar, na verdade. O meu número falou pra parar, eu vou parar. Porra, caralho. O que que eu ia falar? Ah, é. Porra, eu sinto que o Adriano, ele veio pro Flamengo porque os caras devem falar assim, ai, irmão, tá tranquilo, cara. Tá tranquilo, vem aqui e joga, que se foda, tá ligado? Não precisa treinar, não, que se foda. Tanto que o cara, tinha que machucou o pé, aí depois saia que ele queimou o pé na garupa de uma moto, tá ligado? Fazia umas fotinhas lá mandando coronavírus, tá ligado? Mas, mano, eu acho que hoje a torcida do Flamengo aceitaria o Adriano de volta. Porra, eu aceitaria o Adriano pra caralho. Ainda mais com esse time, tá ligado? Eu acho que até os jogadores aceitariam. Adriano, mano, você não precisa fazer nada, mano. Só precisa ficar ali no meio, uma hora vai pintar, você vai fazer o gol, velho. A gente dá um jeito, a gente corre por você. Isso é muito da hora, mano. Sim, porque, cara, vê, eu não sei se hoje ainda tá assim, mas era impressionante há pouco tempo atrás que o jogador vinha da Europa e ele fazia uma diferença insana. Cara, uns caras, inclusive, fora de forma pro Ronaldo. É, cara. Mas é que aí eu acho que é outro patamar, velho. Eu acho que aí é o patamar de fenômeno mesmo, entendeu? É tipo, é o Ronaldinho Gaúcho, é o Ronaldo Fenômeno. A sua moral dele eleva o time, né? O próprio Rivaldo, sabe? É o conhecimento do cara ali, entendeu? Realmente... Tem a ver que tem muito, tu diz que tem muito mais a ver com o talento do cara. Eu acho, eu acho, cara. Eu acho que, pô, o Ronaldo gordo, lento, ele, mano, ele brincava com os caras, velho. Ele deitava e rolava em todo mundo. Era impressionante. Então, eu acho que ali é muito... Caralho, tu ouviu isso? O cara gordo, deitava e rolava. Não foi nesse sentido. Pior que, mano, os caras cobram ele pessoalmente, né? Isso aqui é foda, né? É, ele vai ficar felizão se ele ouvir ele. Ele fala, pô, deitava mesmo. É, velho. Deitava mesmo. Cara, eu fiquei puto quando ele... Ele tava tudo quase certo pra ele jogar no Flamengo. Ele foi... Eu fiquei, caralho, mané. Que perdi essa oportunidade. Que merda. Eu não fiquei puto com ele. Fiquei puto com a situação. Ah, tá. Fiquei um pouquinho puto com ele também. Não, mano, o Ronaldo me fez gritar gol do Corinthians, cara. Depois de muitos anos, assim. Pô, torcia pro cara, tá ligado? Mano, assisti os jogos do Corinthians. Alguma vez eu fui no estádio. Tinha namorada na época que era corintiana. Falei, mano, deixa eu ir com você. Porque eu quero ver o Ronaldo de perto, assim. Quero ter o prazer de ver o Ronaldo jogar em campo, assim. E eu tive esse privilégio, tá ligado? Hoje, pô, os moleques que, mano, são fãs do Desimpedidos, que é uma geração mais nova. Falei, caramba, mano. Perdi essa, sabe? Não tive essa oportunidade de ver o Ronaldo jogar. Então, tive esse privilégio aí. E aquele Flamengo e Santos histórico? Eu nem assisti na TV, cara. Sério? Esse aí eu vi ao vivo. Nem assisti. Esse eu vi ao vivo, eu lembro, inclusive, claramente do narrador. Eu não lembro onde que eu assisti, mas o narrador falando no gol de falta que ele fez por baixo da barreira. O narrador falando, ó, daí é difícil, mas, ó, o Ronaldinho já fez gol batendo por debaixo da barreira. Antes dele bater. Aí, quando ele bateu por baixo da barreira, ele fez o gol. Fiquei, caralho, maluco, tem uma bola de cristal. Que jogo do caralho. Depois tu assistiu? Assisti, assisti inteiro. Depois, inclusive, fiz até um texto, cara. Tem um texto meu sobre esse jogo num blog Futebol Nas Quatro Linhas. Assim, semi-medo de eu ler ele hoje, tá ligado? Já deve ter gente procurando, fala, bora, vai chutar essa foda. Alguém tá, tipo, pô, acho que eu vou chegar em casa e eu vou ler pra ver como é que eu escrevia na época. Qual que é o resumo do que tu escreveu? Cara, o resumo, assim, se eu bem me conheço há seis anos atrás ou sete anos atrás, eu acho que eu devo ter falado muito desse conflito de gerações, né, cara? Porque a gente tinha o Neymar surgindo numa velocidade incrível e a gente tinha o Ronaldinho completamente consolidado no futebol mundial e voltando a jogar no futebol brasileiro ali. Então, acho que muito provavelmente a gente deve ter falado ali. Cara, é um dos grandes jogos do século, assim. Cara, é. É mesmo. É, do século, da década com certeza. Tá bom, da década, vai. É muito tempo o século. É isso, é então. É, tipo, toda a história do futebol. Não, é muito prepotente da minha parte falar, tipo, pô, um dos jogos do século. Quando eu tiver oitentinha. Todos os jogos do século. É isso, quando eu tiver oitentinha, beleza. Aí tu dá pra falar isso. Aí, beleza, aí dá pra eu falar, mas caso contrário. Mas que jogo mesmo. Esse jogo aí foi um... Foi um 5x4, mas assim, foda-se o resultado. Foi um jogaço do caralho que é uma... Cara, difícil ver um jogo daquele jeito ali. Até na Europa, tá ligado? Que jogo foda. Não, tem gente que nem lembra que o Flamengo ganhou esse jogo. É. Entendeu? Porque ficou muito conhecido também esse jogo por conta do Puskas, né? Do Neymar, que foi premiado pela FIFA. Mas tem gente que fala, não, tudo bem. Teve tudo nesse jogo, né? Teve tudo, cara. Teve pênalti perdido e foi 5x4 pro Flamengo. Muito doido. 9 gols num jogo desse que tinha rolado na... Nossa, esse jogo realmente foi foda. Ó, inclusive, ó. Aposta lá no Flamengo, ó. O Flamengo tá jogando agora. Como é que tá? Já tá rolando? Tá 0x0. Tá 38 no primeiro tempo. E o Bruno Henrique acabou... O Bruno Henrique? Não. Cadê? É, o Everton Ribeiro acabou de perder um gol. Ih, caralho. Aposta lá no Sportsbet.io. Aposta que dá tempo. Tá 0x0 ainda essa porra. Bom, Fred, cara. Vamos abrir pra galera entrar na conversa? O que você acha? Vambora, óbvio. Ó, vamos dar uma pausa aí uns três minutinhos e a gente já volta. Vou contar até três e vai ficar mudo. Um, dois, três. Isso. Caralho. Estamos de volta. Igão vai ler uns bits para nós. Fred vai responder aí a pergunta da galera. Fechado. Já estão você, mané. Quando volto, sou eu que falo. Caralho. Você é um ditador do flow agora. Sou, sou, sou. Sou o ditador do flow. Hum. Tá, vamos lá. O Lock4 mandou 300 bits. Salve, salve, família. Tô aqui dando 20 merréis pra fazer um pedido simples. Então vamos dramatizar. Igão, te dando 20 conto na mão pra cobrar o Fred ao vivo pela volta do Tornosa. Salve, Fredão. Vejo o Fred mais 10 toda quarta, desde que você entrou. Dos meus 17 aos 22. E bora até o fim dos tempos. Caraca. Caraca. Pô, fiquei arrepiado, mano. Um abraço, velho. Ficou arrepiado e deu outro jeito pra falar que ficou de pau duro. Realmente eu me estimulo em outras formas. Como é que é o nome dele? Desculpa. É, Lock4. Lock4, um abraço pra você, mano. O Tornosa é um personagem do Chico, que ele falava assim meio paulistano, meio de o Tornosa jogando com a galera da Casper. Meu bolsa de futebolística. Isso, exatamente isso. E realmente faz tempo que o Tornosa não aparece. Eu vou cobrar ele. O Chico, ele falou que tá assistindo. Então, Chico, volta com o Tornosa. Volta com o Tornosa, Chico. O Salty Drabz mandou 300 bits. Salve, Fredão. Farei jornalismo por sua causa. Seu trampo foi muito importante pra mim e me ajudou quando me houvesse e foi. Porra, que da hora, mano. Salty Bits, como é que é? Salty Drabz. Salty Drabz, um abraço pra você, mano. Da hora, eu fico feliz demais de ouvir isso. Por exemplo, eu dei uma olhada aqui na notificação do celular, tá aqui. Tiago Leifert curtiu sua foto. Então, mano, fico feliz demais porque, pô, a minha referência foi ele. Eu fiz jornalismo por conta dele e eu acho que muito da linguagem que eu tenho. Eu devo muito a tudo que eu assisti dele e saber que pessoas se inspiram em mim hoje, assim, cara. Pra mim é uma gratidão gigantesca, velho. É maneiro. Ele continua aqui. Melhor dia da minha vida foi quando eu te conheci e tu autografou minha camisa e blusa. Tamo junto, Fredão. Salve pro Ivo, pro Monarco e pra galera do Flow. Valeu, cara. Tamo junto. O canal A Propósito mandou 600 bits. Salve, Flow. Pergunta pro Fred. Nos últimos tempos, vemos a garotada dizer que torce pro Barcelona, Liverpool, Real Madrid. Ok, são os times que eles jogam no FIFA, com os maiores craques do mundo. Mas futebol é mais que isso. É ir no jogo. É resenha na saída do estádio. É chorar na arquibancada abraçado com um maluco que você nunca viu. Fred, como a gente resgata o amor da molecada pelo futebol raiz? Valeu, Flow. Propaganda da semana passada funcionou pra cacete. Ah, legal, cara. Fico feliz por você, cara. Fica a dica aí pra quem quiser gastar dinheiro com a gente. Cara, assim, realmente, às vezes eu participo desses camps, né, que a molecada vai e tudo mais. E realmente, pô, o pessoal tá muito mais com a camisa do Paris Saint-Germain, tá muito mais com a camisa do Barcelona e tudo mais. Será que eles realmente torcem pra esse time ou porque a camisa é... Eu acho que não. Acho que é mais na... Entendeu? Porque eles vão idolatrar muito mais o Felipe Coutinho, vão idolatrar muito mais o Neymar, vão idolatrar o Cristiano Ronaldo, vão idolatrar o Messi, porque são os melhores jogadores, então, tipo, são quase que heróis ali pra eles, né? Então, eu acho que, cara, os clubes têm que se atentarem a isso mesmo, tipo, de fazer cada vez mais ações visando o público infantil. E eu acho que é a questão de personagem também, cara. Às vezes falta um pouquinho de personagem ali. Tipo que nem, por exemplo, o Gabigol. O Gabigol tem um apelo com a criançada gigantesco, cara. Tanto que ele até tem um personagem na Turma da Mônica. Sim, que foda. Entendeu? Então, cara, é uma ação legal, entendeu? Então, acho que falta um pouco disso, assim. Eu não acho que é algo que, tipo, nossa, realmente vivemos uma crise e as crianças estão deixando de torcer. Não, calma. Eu nunca troquei ideia com o Gabigol, mas eu olho pra ele assim, caralho, esse maluco aí é maneiro pra caralho. Eu queria ser amigo desse cara. Não sei por quê. Ele é maneiro, mano. Foi um dos primeiros amigos que eu fiz, assim, no futebol. Tenho bastante rolê aleatório com ele, assim, também. Mas ele é maneiro de verdade? Como assim? Foi maneiro com você? Sim, muito, cara. Desde o primeiro minuto, assim, que a gente conhece. pegadinha. Fez a cara, mas ele é maneiro mesmo. Mas é maneiro mesmo. É maneiro mesmo. Você gosta de aviação? Cara, tu... O que tu acha dos caras que, por exemplo, é de São Paulo, que é tradicional no futebol, mas o cara torce pro Flamengo? Cara, eu não vejo problema nenhum, assim. Teve uma... Eu acho meio escroto quando um cara do Rio fala que torce pro São Paulo, tá ligado? Porra, cara, tá de saco. Cara, é que cada um, eu acho que tem sua história ali, tem sua ligação, entendeu? Então, tipo, você não é obrigado a torcer pro time da sua região. Que nem, por exemplo, eu tinha um pensamento completamente equivocado de que, tipo, ah, o Flamengo é a maior torcida do Brasil porque o pessoal no Nordeste torce, o pessoal no Norte torce, não sei o quê, mas eles só falam que são flamenguistas e nem são. Cara, uma vez eu fui pra Manaus e eu perguntei qual era o time dos caras. Mano, eles falam com uma paixão. Tipo, eles falam com o ímpeto da coisa. Você está falando do Mengão, né, meu parceiro? Não, eu estou falando do Vasco. Eu falei que eles torciam pro Flamengo e pro Vasco também. Então, não, mas estou falando do Flamengo mesmo. Então, eles falavam com uma paixão, eu falava com o ímpeto que eu falei, cara, mesmo a quilômetros de distância, mesmo sem nunca ter ido no estádio, esses caras são flamenguistas ferrenhos. Então, os bobeles são mais flamenguistas do que os caras que estão ali no estádio. Do que eu, provavelmente. É, entendeu? Então, realmente era um pensamento equivocado que eu tinha e eu falei, não, cara, realmente essas pessoas elas amam seus times, elas se dão de fato, então acho que não tem uma regra, assim, tipo, no Amazonas tem que torcer pro time do Amazonas, é de São Paulo, tem que torcer pro time de São Paulo. Cada um torce pro time que quiser e que te faça bem, principalmente. A menos que você esteja no Rio, se estiver no Rio tem que torcer pro Flamengo. Acabou. É isso. o cara com puta mensagem da hora pro Chile se não regresso. Mas, cara, tu curte aviação? Tô quase começando a curtir, mano. Mais uma vez, eu vou falar, mano, eu curto. Eu curto e tô querendo fazer curso de piloto. É isso. Quero brincar, brincar não, olha só. Quero, pô, vou entrar numa parada de aeromodelismo aí que eu sei que aqueles aviões de controle remoto, tá ligado? Eu achava muito foda, tinha um... Mas é mesmo muito foda esse bagulho. Tem um parque aqui em São Paulo que é pra isso e aí meu pai me levava com que eu era criança e era muito foda. Tá explicado. Por isso que ele gosta de aviação. É isso. Encontramos, isso aqui é uma sessão terapêutica pra você, monarca. A gente tá fazendo uma regressão e agora você entendeu qual é a sua tara na aviação. Mas toda flor é uma sessão terapêutica pra mim, pelo menos eu gostaria que fosse. Pô, pior que eu tinha um bagulho super foda pra falar e esqueci. Se fosse super foda, você não ia esquecer. Pior que eu nem fumo maconha, cara. Mas assim, só pra não deixar passar batido, porra, teu bigode é pica, mulher. Pô, obrigado, mano. Foi por conta do novembro azul, velho. Minha mulher não deixou o seu bigode. Novembro azul é uma iniciativa, né, em que alguns homens pelo mundo colocam o bigode pra chamar a atenção pros homens se cuidarem. Porque, mano, a gente é muito largado, né? A gente tem, tipo, preconceito de ir no urologista. Não é nem isso. Não vou no médico, não. Cara, o monarca não vai nem no pneumologista, cara. E tu se não desse jeito. Eu fui preconceito com um médico. Faz seis meses. Então, é isso. Mas é meio que uma cultura do homem de seu fortão, tal, não sei o que. Não é bem isso, no meu caso. Mas eu sei que tem isso. No meu caso é que os médicos todos, na minha experiência, são babacas. Caralho, eu fui num cardiologista que ele ficou me dando esporro, cara. Por que será, né? Não, mas eu falei... Quem que tava certo nessa história? Então, mas olha, olha só. O nome do cara era Juan não sei o que. O cara era venezuelano, ânsia que ele tava me dando esporro e falando merda com todo respeito. Não, porque não tinha a ver com o coração o que ele tava falando. Tá ligado? A gente tava falando de... Eu fui lá porque eu queria começar a fazer exercício pra melhorar a minha condição física, pra emagrecer, não sei o que. O cara... Sim. E aí ele perguntou se eu fumava. Aí eu tirei uma porra dessa aqui do bolso e falei assim, cara, eu fumo isso aqui, eu fumo um vape. Aí ele começou... Ele olhou pra mim dentro do meu... Fez igual eu faço com a minha filha. Ele olhou assim pra mim, cara, você não tem medo de morrer? falando esquisito. Na primeira, oi? Ele... Não tens medo de morrer? Aí eu... Não. Não, mas isso aqui... Aí ele... Só que criou um momento desconfortável porque ele falava assim pra mim e ficava em profundo silêncio. Igual eu faço com a minha filha. Esperando a resposta, tá ligado? Eu fiquei, caralho. O maluco tá me dando esporro porque eu fumo um vape e assim, ele falando vai dar câncer, vai não sei o que. Pô, não dá câncer isso aqui. A priori não tem nada que indique isso. Pois é. Tá ligado? Aí eu, caralho, cara. Moral da história, fiz o exame que ele mandou e fui em outro cardiologista depois. É isso, mas pelo menos você foi no médico, fez o exame e tal, porque realmente tem muito essa cultura de que o homem não vai no médico, entendeu? Não, eu tinha que ir porque não dava pra só... Cara, eu sou sedentário há tantos anos que não dá só pra eu levantar do sofá e fazer uma parada. Tá ligado? Eu tenho que ir no médico ver se dá. Tá ligado? Tenho que ir pra ele me dizer assim, aí, irmão, na moral, aí, vai devagarzinho aqui e tal. Eu acho que isso é coisa de... Eu acho que isso é frescura. Ei, tá vendo? Mas aqui, acabou de falar pau no cu do Novembro Azul, cancela o monarco. Não, não, não. Pau no cu de... Eu tenho que esperar. Ainda bem que hoje é primeiro de dezembro, se fosse ontem. Não, não, não era nem isso. Não era isso que eu tava falando, cara. Se fosse ontem, você tava fudido, mano. Não, mas pode cancelar hoje aí retorativamente, tá tranquilo. Pô, quando que os caras esperam algum dia pra me cancelar, né? Ó, o Marcelo Tabashi mandou 300 bits. Fred, há quatro anos atrás tirei uma foto com você na Praia do Leblon. Ano passado, tive uma nova oportunidade no lançamento da sua camisa no Shopping Leblon. Você não faz ideia da felicidade que eu fiquei quando você falou. Eu lembro de você de algum lugar. Enfim, você é merecedor de todo sucesso. Observação, você autografou minha blusa do Flamengo e depois disso ele decolou. Tá vendo aí, ó? Ficamos falando que é o Jorge Jesus, sou eu, rapaz. Eu que decoleste. O cara afundou o Palmeiras, mas decolou o Flamengo. Valeu, Fred. Pelo amor de Deus, mano. Isso aí me complica de uma maneira. Que isso. Torcendo o Palmeiras já fica pistola quando eu faço o Palmeiras. Quando você começou a torcer para o Palmeiras aquela história que tu contou. Disse o que eu estou falando. Pelo amor de Deus. Para que eu te saco do Fred, pô. Mas, pô, um abraço para você aí, meu parceiro. Mano, eu sou muito ruim de nome, mas eu sou muito fisionomístico. Eu lembro a cara dos outros. Eu lembro a cara, cara. Então, é muito provável. Tipo, se eu encontrei a pessoa uma vez, mano, pode ser... Sei lá, uma vez eu fui para Curitiba foi quando eu entendi que estava rolando tipo um boom na minha vida assim que 300 pessoas foram para a porta do hotel assim, não deixava ninguém sair nem entrar. 300 pessoas? 300 pessoas, cara. Foi um bagulho bizarro. Eu me senti o Michael Jackson, tá ligado? Sim, você podia ter votado no chão. Sai na sacada assim. Muito louco. Então, tipo, aí teve um moleque que, mano, foi lá e tirou foto comigo e tal e eu fiz fila. 300 pessoas. Tirei foto com as 300 pessoas que estavam lá. Eu não falha isso. Só para dizer aqui para as pessoas. Se passaram dois, três anos assim eu fui num outro evento em Curitiba e o moleque veio tirar foto comigo e eu falei, mano, você não estava aquele dia no hotel? Ele falou... Meu Deus, você lembrou? Eu estava. Eu lembro, mano. Então, de fisionomia eu sou bom. Pior que eu sou o cara que tiraria 300 fotos. Cara, no começo eu tiraria. Hoje em dia eu não tiraria, não. Eu tiraria. No começo eu só tiraria. Hoje em dia, não. É, mas você é sincero. É. Não, você parece... Cara, o Monark ele vive enfiado na caverna. Não dá para esperar muito dele, tá ligado? É de verdade, de verdade. Não estou nem querendo esculachar nem nada, não. É que é um fato. É um fato. Ele é nerdão. Ele, tipo, pessoas é só no flow. Não estou zoando. Eu acho que eu criei o flow para conversar com outras pessoas. Foi a única maneira. Bom. O Nearzola mandou 20 mil beats. Oi, guris. 20 mil beats é o quê? Propaganda. Acertou. Oi, guris. May de Munique. É um May com Y. Deve ser alguma parada que eu não manjo. Gostaria de convidar os ouvintes para conhecerem meu podcast chamado Projeto 36. Falo sobre saúde mental, experiências com terapia, depressão, pânico, transtorno alimentar e também sobre ser borderline. Vim aqui porque sei que saúde mental ainda é tabu para muitos homens. Olha aí. É isso, cara. O homem tem uma série. Ele nem sabia o que é o Necote. É Deus. Deus falando para você. Cuidado da sua saúde, seu homem maldito. E é muito importante mesmo, cara. É outro bagulho que eu falo para o Monar que ele tem que ir num psicólogo trocar ideia e o caralho. É, então. E é uma outra parada que tem muito um tabu, entendeu? Tipo, tem gente que fala, nossa, não, mas eu não estou louco, eu não tenho problema. Cara, não tem nada a ver. Todo mundo precisa fazer terapia. Essa ideia não é tão... Agora eu estou gostando dessa ideia, de ir no psicólogo. Por que vocês não convidam um psicólogo e faz essa primeira análise ao vivo? Sabe quem fez isso uma vez? Katy Perry. É mesmo? É, ela fez uma sessão de terapia ao vivo com o psicólogo dela e bombou pra caralho. Olha lá. Está vendo? Ou ele achou uma merda ou ele amou a história. Eu voto na letra A. Melhor, né? É porque, pô, o psicólogo troca uma ideia mesmo profundona, né? É, mano. É da hora. Eu exponho tudo. Não tem nada. Todo mundo sabe que eu sou maconheiro viciado, escravo da droga. Gasta 8 mil reais com maconha. É, eu sou, eu tenho, meus defeitos estão expostos pro mundo. Entendi. Tá. Podcast do cara é Projeto 36 falando sobre saúde mental da maneira geral. Vim aqui porque sei que saúde mental é tabu pra muitos homens e lá é um espaço sem preconceito e sem julgamentos. O nome do podcast é inspirado pelo meu tratamento de borderline em busca de uma vida mais estável nem 8 nem 80. Projeto 36 em todas as plataformas. Obrigado e beijão. Então escuta lá, gente. Projeto 36 em todas as plataformas. Deve ser YouTube? YouTube. Spotify. Spotify. Podcast eu acho que é Spotify, mas... É, Spotify é o que é bom, né? Inclusive estamos há um mês... Um mês com o primeiro podcast do Spotify. Top 1. Muito bom. Parabéns, hein? Obrigado. Pra mim é impressionante. Descobri ontem. Muito louco, mano. Eu sou o cara dos números. É, esse cara é chatão fica vendo o número quanto é que deu o negócio. Mas é legal, cara. É um parâmetro, né? Não, não, não. Mó deprê isso aí. Morou? Eu não curto. Bom, o MC Patife mandou... Bom, tudo bem. Eu sou o cara que tira foto e ele é o cara que tá vendo o número. Uhum. O MC Patife mandou 300 bits. Salve, salve, família. Quando vocês vão trazer o Ronaldinho Gaúcho e o Rayan Santos? É Rayan ou Rayan? Não sei. Vão ser dois flows históricos. Porra, trocar ideia com o Ronaldinho Gaúcho seria muito louco. Só que agora ele tá de volta no Brasil já, né? Já tá liberado. Mano, não faço ideia do paradeiro de Ronaldinho Gaúcho. se ele quiser vir no flow, ele pode estar até preso. Ele vem. O Ronaldinho Gaúcho, ele vai chegar aqui, aí, irmão, demorou aí. Tira esse cara aí que eu vou participar do flow hoje. É, o Fred, sai, Fred. Inclusive, o Ronaldinho... Não, e eu saio com a maior tranquilidade no mundo. É questões hierárquicas. Eu saio pro Ronaldinho Gaúcho, pô. Ronaldinho, fica aí. Fala aí. Fala aí. O advogado de startups mandou 600 bits. Me inspiro no Fred no meu trabalho como advogado e professor de inovação no direito. Levo dele a humildade e a capacidade de fazer diferente. Flow e Fred, vocês são demais. Abraço do Marcílio Guedes. Pô, que da hora, Marcílio. No começo eu fiquei meio preocupado, eu não vou negar. Falei, mano, sou advogado e me inspiro no Fred. Falei, meu Deus, mano. O que ele tá se vendo? Tomou tantos processos que eu falei. É aí o canal apagadinho. Ele tá se inspirando, mas pô, já que é nessa maneira de trabalho, cara, assim, eu posso falar que eu sou a prova de que, mano, trabalho, determinação e dedicação, aonde eu tô aqui? Tô no flow, mano. Caralho. Olha só onde eu cheguei. Que conquista. O cara joga e eu tô conversando com o Fred. Não, tá maluco. O cara joga com os caras mais pequenos do mundo e ele tá no flow. É, tá de sacanagem ele. O que mais aqui? O Rato Borrachudo mandou 40 mil bits. Tô aqui pagando a minha... Pagando a minha pendura que deixei fiado. É, que ele mandou no último aí e foi fiado. Chega junto no Escorrega o Preço o nosso X9 de loja na internet. Amo vocês. Assinado já é fim. É, esse daqui é o alter ego. É o outro alter ego do Douglas, né? Quantos ele tem, né? Ele tá virando aquele filme lá, né? É, o fragmentado. É, caralho. Ô, mas baixa aí o Escorrega o Preço no teu celular aí, na tua extensão do navegador ou entra no site que é... Ele basicamente te diz se tu foi enrolado quando tu comprou uma parada. Ele vê o preço. Ele compara os preços. Ele tá... O histórico de preço aí pega a média do histórico e fala, ó, a média do histórico é esse. Se o cara tá te dando desconto e tá abaixo da média, não é um desconto. Ele só subiu o porra do preço do negócio. Verdade. Eu vi que ele tá se fudendo. Um monte de gente tentando fuder com ele por causa dessa porra. O Rato Borrachudo? É, por causa desse site aqui. Tem umas lojas tentando processar o cara. Você sai ele porque expôs a hipocrisia. Ah, hipocrisia não. Ah, qual o nome disso? O macete. Estelionato? Não sei. Caralho. Ó, suposto estelionato. Suposto. É. Mano. Estelionato não é roubo segredo de morte ou eu tô viajando? Não, isso daí é... Isso daí é latrocínio. Latrocínio, é verdade. Nossa, aí, virou uma... Tô vendo que tu gosta de aviação. Virou um bagulho, é então. Estelionato é roubo de identidade, esse pá. Ah, não tem mais a ver também. Estelionato é enrolar os outros, óbvio. É, se pá, estelionato mesmo. Cara, eu não sei, foda-se. Acho que é 171 o estelionato, não é? É, né? Vai, pô, sou estelionatário. Baixa o Wikipedia aí, alguém, pelo amor de Deus. Veio o artigo 171 do Código Penal, vê se não é estelionato. O João Gringo, underline, mandou 600 bits. Fredão, como você tá sentindo sendo um personagem DLC do FIFA 21, mundialmente? Caralho, tô por fora disso, fala dessa porra aí, cara. Vou tá no FIFA, mano. Você acredita, velho? Que da hora, mano. Vai ter uma atualização do modo volta, em que várias, a cada semana, tem uma personalidade do mundo que vai estar disponível ali. Você vai jogar contra o time, né, da pessoa, né, da personalidade. E se você ganhar, você pode trazer a pessoa pro seu time. Então, mano, então tô eu, a Dua Lipa, o Lewis Hamilton, caralho, o Joel Embiid, tem, mano, o Patrick Mahomes, da NFL. Olha os caras que estão contindo. Mano, é uma galera, o Zidane, mano, o Haaland. Como que você fez pra interagir com essa galera fora? Trabalhei, velho. Como é que foi quando tu viu lá você no FIFA? Tu ficou, caralho, igualzinho, mano, olha lá. Então, vai lançar em janeiro ainda. Tu ainda não viu? Eu vi, tem a imagem, vou mostrar aqui pra vocês. Na hora, tem que tirar as fotinhos lá, 3D. Tive, mano. Em condições normais, eu iria pro Canadá, né, que é o estúdio deles lá, mas só que aí a gente fez em casa mesmo, com a Camila, minha amiga, o Careca, a Clara que tá aqui. A gente deu nossos pulos e, mano, fizemos o boneco do FIFA. Que foda, mano. E ficou da hora, mano. Vou achar, vou mostrar pra você. Caralho. Nossa, eu não fazia ideia dessa porra, que maneiro. Aqui. Caralho. Pô, ficou bom, mano. Ficou muito louco, mano. Acho que você tá mais bonito aí, mano. Não, eu também. Na verdade, você tá com o recado de velho aí. O importante é que eu vou estar no mundo. Aí, no mundo, eu vou estar mais bonito do que eu sou. Muito foda. Então, mano, então pra mim... Caralho, muito foda. Calipa. Caralho. É muito doido, cara. Que loucura. Como surgiu isso? Os caras falaram do nada. Em 2015, tu imaginou que ia estar no FIFA 21. Jamais, cara. Então, não dá nem pra explicar. Porque eu passei a vida inteira criando o meu próprio jogador ali, com as minhas características. Sim, exato. E o FIFA não jogou pouco jogado. É, então. É o maior, né? O futebol é o maior que tem. Então, tipo, a gente já é parceiro da EA Sports há muito tempo, né? Há uns três, quatro anos, se eu não me engano. Três anos. E aí, a gente começou a entregar, cara. De fato, entendeu? Tipo, é uma parada que eu amo, é uma parada que eu consumo muito. Então, eu fiquei me dedicando ali nas minhas entregas. Fiquei dedicando nos conteúdos. Aí, tinham eventos do FIFA. Eu ia pros eventos do FIFA. Ano passado, teve o modo volta, né? Que é como se fosse o FIFA Street. Não sei se vocês lembram. Então, tipo, era o modo volta FIFA Street da vida real ali. Em que a gente... Começou no 20? Isso. Começou no 20. Então, a gente montou a seleção do Brasil e foi jogar contra os outros países, mano. do mundo, assim, cara. E a gente foi campeão. Então, tipo, certeza que isso contribuiu bastante, sabe? Então, a gente foi campeão. Então, teve uma exposição legal. O troféu tá lá dentro da minha casa até hoje. Ai, mentira. E aí, começamos a conversar. Tu joga pra caralho o FIFA. Não, eu sou ok no FIFA. Tu foi campeão do mundo, porra. Mas eu fui campeão jogando futebol mesmo. Entendeu? Tipo, era uma quadra, tal, com goleiro e tal. O que é mais da hora? É, isso. Não foi jogando aí. Eu, particularmente, também. Não, às vezes vou bem. Às vezes as coisas acontecem. Então, aí as coisas foram acontecer. Eu falei, pô, cara. Falei pro pessoal, mano, um dia eu quero estar no jogo de algum jeito. Nem que seja, tipo, o torcedor ali, mano. Na segunda. Um pixelzinho aí. Que mancada eu vou falar, mano, eu tô ali. Ah, isso aqui não, né? Só que você é um puta jogador em perfilzão. Não, ano passado já tiveram umas atualizações no Ultimate Team, que é um dos modos lá que joga, que tinha meu uniforme. Eu cheguei a lançar um uniforme com a Adidas, né? Duas linhas de camiseta. E as duas foram parar no FIFA, assim. Então, mano, foi muito doido, cara. Onde que tu vende suas camisas? Muito doido mesmo. Agora esgotou, mano. Agora já era. É, esgotou. Já era pra sempre. Tem uma que esgotou. Eu acho que a amarela e a azul ainda tem no site da Adidas. Pô, legal que virou um item de colecionador agora. Mas já era pra sempre? Vai fazer de novo? Como é que é? Pô, alô, Adidas. Saudazinho, hein? Pô, vamos fazer a linha 3 aí. Tá top. Se esgotou, é um sinal bom aí. Então, mano, então vamos embora pra segunda aí. Interessante. Maneiro, maneiro demais. 87 é nosso. 2008 também. Tá bom. Parabéns. Não lembro nem o que era essa merda. Parabéns. Mano, é um grito da torcida do esporte. Em provocação ao flamenguista. Entendeu? Tipo, ai, que flamengo. É um lixo. É um lixo. Futebol aí dentro do campo. Futebol aí dentro do campo. Vamos lá. O advogado de startups mandou mais 600 vídeos. Eu já joguei com o Marcos Rocha no Palmeiras, o Thiago Heleno no Furacão, mas sou muito ruim de bola. Em três anos que joguei no Bela Vista, primeiro time brasileiro a fazer uma torneia na Europa, eu fui titular uma única vez. Em dez minutos, eu levei três canetas, tomei um cartão amarelo e fui substituído. Caralho. Fez história. Fez história. Fez história. Fez história. Definitivamente. Ah, então, mas ele dá uma desculpa aqui, ó. Mas eu era ponta direita e me escalaram de volante. Tadinho, pô. Realmente. A mesma desculpa dele é de não catar o gol, né? Realmente. Agora tá tudo explicado, advogado. Dou muita risada de surdo. Ele realmente é um advogado. É, né, cara? Tu viu aí, cara, qual que é o código penal 171? Vi, tá aberto aqui. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Estelionato. Estelionato. Caralho, acertei, moleque. Boa, cara. Caralho. Certei o código penal. É que eu sou carioca, né? É, aí tem que saber, né? 71, 55, tô ligado nesse parado. Abre um 55 aí, já. Cara, é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Ah, putz. Coisa alheia móvel? Carro. O cara roubou um sofá. Roubou um bar mal, um bar rodinho. É isso, cara. Obrigado demais por vir aí mais uma vez, cara. Foi muito foda. Conforme esperado, foi muito foda. Que da hora, mano. Valeu, velho. Fiquei feliz de verdade, mano. Realmente, repito. Nunca tive uma moção tão grande, assim, dos fãs para falar, pô, vai no flow, vai no flow, vai no flow. Então, tô aqui. Então, queria mandar um abraço para todo mundo que me pediu aqui. Porque, pô, acho que assim, eles notaram e me trouxeram aqui, mano. Nada. A gente pensava, Fred, putz. Ele não vai vir muito famoso. É, vamos esperar mais um pouquinho. Não, tá maluco. Então, mano, obrigado demais. Trocamos ideia de um monte de coisa aqui. Para quem está assistindo aí, se inscreve lá, youtube.com.bradesimpedidos. E me siga no Instagram, arroba Fred. Ah, para falar nisso, rapidão. O arroba Fred é teu? É meu, é meu, é meu. Caralho. E tantos Freds aí. Cara, eu arroba Fred. E eu nem sou Fred, olha só. Pois é, sou o Bruno. Olha a vida nada dele. Sou poser de Fred. Tu tava falando, mó tempão atrás, tava falando que tu, pô, queria fazer isso daqui, tenho vontade de fazer isso aqui, tenho vontade de fazer aquilo outro ali. Isso tu pretende fazer, tem algum projeto engatilhado do Fred? fora do desimpedido? Ou do Bruno? Você pode fazer isso? Cara, posso. Mas, realmente, tipo, minha cabeça é sempre desimpedidos, cara. Sempre desimpedidos mesmo. Então, tipo, tem algumas coisas para acontecer aí, sempre coisas boas. Eu tenho vontade de expandir mais para o lado do entretenimento, que é o que eu falei aqui, de não ser só do futebol. Mas, em contrapartida, também tenho vontade de expandir mais o ambiente América Latina em questões de futebol, porque eu acho que ele é pouco explorado também no YouTube. E eu acho também que eu tenho essa capacidade. Então, acho que tem muita coisa aí para acontecer. Tá novo ainda, né? Ah, eu tô, cara. Eu sou... E mais que isso, tô cheio de vontade, mano. Fiquei muito tempo desempregado e sem ganhar dinheiro. Então... E agora não tá mais desimpedido. É isso, exato, mano. Agora tô com o melhor desimpedido do mundo. Agora ele está desimpedido, cara. Agora não tem impedimentos. É verdade, cara. Desculpa aí. Eu tô tudo pra caralho. Podia ter acertado melhor. Esse é o monarque. Então, Fred, mais uma vez, obrigado pela moral. Obrigado, mano. Um beijo a todo mundo do chat aí. Boa noite. Tchau. Até a próxima.